Beleza, boa tarde Uma alegria A gente está aqui nessa Segunda mesa do nosso simpósio Que tem essa temática de estudos Interartes ou literatura expandida Literatura de música Principalmente Esse é o nosso foco Já é o terceiro congresso da Bralic Que nós, eu, o professor Gerson Tudo bem, Gerson? E o professor Rafael Nós estamos organizando pela terceira vez E o Rafael, não sei se comentou Nós organizamos uma revista Da Unisc, revista Signo Que foi publicada agora Nessa semana, no final da semana passada Rafael, sobre literatura e música Depois a gente vai fazer um momento Para a gente lançar A gente deve depois também mandar o link para vocês E a ideia também é que a gente Possa continuar com essas publicações Relacionadas ao nosso simpósio Então, agradecer aí A presença, a participação de vocês É muita alegria Tem amigos aqui que a gente tem um ano Que a gente não se vê E tem gente que estou conhecendo hoje aqui Estou muito feliz De, mais uma vez A gente poder participar da Bralic Com esse simpósio Eu vou convidar Para a primeira palestra Essa mesa tem o nome De Brasil Sonoro Poético E Diálogos Artísticos Cosmopolitas A professora Edilene Dias Matos Vai apresentar o trabalho Titulado Na pancada do Gansar Os Fundos Vila Lobos Que é uma palestra que me interessa muito Vou ouvir com bastante atenção e cuidado Edilene, eu peço Como vou pedir aos outros também Que façam a breve apresentação Do seu trabalho Da escola A qual você está vinculado E em seguida Passe a sua palestra E a gente tem a ideia Cerca de 15 minutos Para cada apresentação Cada comunicação E se passar um pouquinho A gente segura a onda aqui Mas é só para a gente poder ter Um tempo maior ao final Para conversar Tá bom? Obrigado Bem, boa tarde A todos os colegas aqui presentes Especialmente a Rafael, Gerson e Ronieri Por esse simpósio tão bonito Que me empolgou E eu disse a Rafael aqui Que no ano passado Eu participei de outro simpósio Fui convidada para participar Novamente esse ano E disse, olha, vocês me desculpem Mas eu vou migrar de simpósio E assim eu fiz Parabéns a vocês Obrigado Boa tarde aos colegas todos aqui presentes Sou Edilene Matos Professora do IAC Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos Da Universidade Federal da Bahia Trabalho no programa multidisciplinar De pós-graduação em Cultura e Sociedade Na linha de pesquisa Cultura e Arte Tenho um doutorado em Comunicação e Semiótica Pela PUC São Paulo Na linha de... Fiz mestrada em Teoria da Literatura Mas vi fazer doutorado em Comunicação e Semiótica Na PUC São Paulo Na linha de Literatura Evidentemente Portanto, nessa ligação em Teratis E tenho alguns pós-doutorados Estágios pós-doutorais por aí Um deles no Instituto de Estudos Brasileiro da USP O meu primeiro pós-doutorado E que foi justamente Essa pesquisa que eu vou apresentar aqui Os outros Um foi na França Outro em Lisboa Mas, enfim, eu vou trazer aqui Na pancada do Gansal Os Fundos Vila-Lobos Motivada pela incursão de Mário de Andrade No âmbito da cultura popular Mas também inspirada na pesquisa feita por Ruth Terra Infelizmente interrompida em pleno florescimento E que redundou na publicação do livro A literatura de folhetos Nos Fundos Vila-Lobos IEP e DUSP 1981 Onde a autora faz uma apresentação E uma listagem Dos documentos encontrados Ela faz uma listagem Decidi dedicar-me à pesquisa e análise Dos materiais que constituem Os chamados Fundos Vila-Lobos Hoje Pertencentes ao Instituto de Estudos Brasileiros Da USP E integrantes do arquivo Mário de Andrade Segundo a pesquisadora Ruth Preto Lemos Terra Quem coube a iniciativa pioneira De dar início A organização e análise De tais documentos O conjunto dos Fundos Vila-Lobos Arquivo Mário de Andrade É constituído de Abro aspas 22 pastas Que contém 633 textos Alguns copiados mais de uma vez Num total de 527 diferentes obras A maior parte dos textos 300 aproximadamente São da literatura popular interso do Nordeste Os Folhetos de Bordel Temos também romances Desafios e poemas de época Os demais são trovas Poemas popularescos De Catulo da Paixão Cearense Letras de música popular urbana E alguns poemas de autores Como Castro Alves e Tobias Barreto Seguidos de Parodias Fecho aspas O próprio Mário de Andrade Classificou os textos transcritos nos FVL Eu vou chamar assim os Fundos Vila-Lobos Como desafios, romances narrativos Romances históricos Romances líricos ABCs Trovas Gloses e motes Gírias e diálogos Cantados Para o mesmo poema Por exemplo Mário anotou várias rubricas Acreditava na mistura De gêneros E chamava Retoriquice besta As classificações de gêneros Putterra Na sua tentativa De desvelar os FVL Fez uma verdadeira peregrinação E acabou por entrevistar Algumas pessoas Que tiveram ligações Com Mário e Vila-Lobos Uma dessas entrevistas Foi concedida Por Vila-Lobos A Alcântara Machado Em 1925 E essa entrevista É maravilhosa Mas eu tive que cortar Meu texto Foi no salão de chá Do MAP Enfim Na hora da publicação Ela deverá estar Os FVL Acabaram por constituir Assim Riquíssimo complexo De textos Recolhidos Da pena E da boca Do povo Dos quatro cantos Do país Em decorrência De uma pesquisa Encomendada Pelos mecenas Arnaldo E Carlos Guil Ricos industriais Envolvidos Em projetos E movimentos Artísticos E culturais Não só A Vila-Lobos Mas também A um grupo De brasileiros Preocupados Com a investigação E a recuperação Das marcas De identidade Do homem Da nação E da cultura Brasileira Em verdade Os irmãos Guini Custearam a vida De músicos brasileiros Às regiões Norte e Nordeste E também Ao interior do país Para coletar Temas e peças Folclóricas Que posteriormente Pretendiam publicar O objetivo Deste modo Era colocar Todo o material Recolhido Devidamente Organizado À disposição Do público E eles Contrataram Vila-Lobos Para a tarefa Mas aparentemente Ele não trabalhou No projeto Da maneira Que desejava Vale a pena Aqui um corte E uma pequena inserção Em depoimento Prestado ao Museu Da Imagem Do Som MIS Rio de Janeiro 1970 Ernesto dos Santos O Tonga Revela Que Guini Havia combinado Com Coelho Neto A organização De uma antologia De textos De poemas E canções De extração Popular A escolha De Coelho Neto Justifica-se Pela destacada Liderança Que o mesmo Exercia Então no meio Intelectual Brasileiro Já que se tornaram Em 1919 Secretário-geral Da Liga De Defesa Nacional Donga afirma Ainda Nessa entrevista Que ele E Pixinguinha Alfredo da Rocha Viana Júnior Foram procurados Pessoalmente Pelo doutor Guini E seu secretário Floresta de Miranda Para dar parecer Sobre o projeto Cujo objetivo Era identificar A estreita ligação Existente Entre as diversas Manifestações Culturais Populares E a exaltação Da nacionalidade Tal encontro Coincidiu Com a já articulada Excursão ao norte E a pedido De doutor Arnaldo Guini Foi convidado Também Para essa viagem O João Pernambuco João Teixeira Gomes Autor da famosa Música Para o poema Luar do Sertão De Catulo Da Paixão Cearense Fica muito clara Portanto A intenção Do maestro Eu falo aí De Vila Lobos De se envolver Nesse projeto Ambicioso Denominado por ele De uma promessa Indeclinável O projeto Já envolvia Uma ampla E desordenada Pesquisa De campo Você vê Que os pesquisadores Serão Donga Pistinguinha João Pernambuco É evidentemente Uma pesquisa rica Em documentação Caberia ao músico A essa altura Já gozando De prestígio E imensa popularidade O papel De aglutinador De todo o material Recolhido Por força De sua posição De destaque No nosso cenário Intelectual E artístico Há fora A sua inquietação E seu talento E eu digo Até sua genialidade Havia um interesse Especial De Vila Lobos Em cumprir A missão Encomendada Pelos Quintos Pois desejava Ser subsidiado Em sua segunda temporada Em Paris Mas em 1927 Vila Lobos Começou realmente A organizar Todo o material Coletado Que afinal Nunca chegou Às mãos Dos mecenas Que se dispuseram A publicar E até mesmo Comunicou Arnaldo Guine Que já havia enviado Para o editor Português O primeiro volume E preparava O segundo Porém Parece que não Teve condições De cumprir Sua promessa Indeclinável O fato De Vila Lobos Ter repassado Para Mário de Andrade O material Que havia sido Recolhido E depositado Em suas mãos Denota De todo modo Além de uma Profunda admiração Pelo amigo Grande confiança Na destinação Que seria dada Ao resultado Da pesquisa Por outro lado A opção De Mário Teria sido Também determinada Pelo notório E entusiasmado Envolvimento Deste Com o resultado Das viagens Que empreendeu Pelo norte e nordeste Do Brasil Os textos Chegaram às mãos De Mário Provavelmente Em 1929 Ou seja Um ano Depois Das referidas Viagens de Mário De 1927 1928 Significativa Também Parece ter sido Uma carta Pinsada Dentre outras Tantas Da correspondência Mário de Andradina Em que Vila-Lobos Assim se expressa Abre ar Creio que Dona Olívia Mário Já te falou Dos meus projetos Em entregar-te Todo o meu compromisso Para acabar A alma Do Brasil Assim como Todo o meu imenso Material de folclore Paris 25 de 12 De 1928 Ele chamava Esse projeto dele De a alma Do Brasil Em Paris Vila-Lobos Pensava no Brasil Lúcido O compositor Intuía E percebia A capacidade De Mário Para o grande Empreendimento Em que a reflexão Deveria se aliar Sensibilidade Talento Criador Mário Representava Uma síntese Certeira E harmônica Dessas forças Que nem sempre Se encontram Conjugados A pesquisa Foi encomendada Pelos Guilhia Antes de 1922 Portanto Antes da Semana De Arte Moderna Mas o início Da correspondência Entre Vila-Lobos E Mário Se dá A partir de 1923 Exatamente É uma carta Enviada de Paris E datada De 23 de agosto De 23 Em que o compositor Expressa admiração Pelo amigo escritor E fala De interessante Dueto Entre violino E canto Sobre Abro aspas Palavras Do teu poema Regionalíssimo A Menina E a Canção Que faz parte De uma suíte Em três movimentos Que foi dedicada A Vera Janakopoulos Tal Cantora brasileira Que conhecia E frequentava Os círculos Musicais De Paris Avisa Que enviou músicas Para que Mário Desse o seu parecer Em 1926 Refere-se Elogiosamente Ao Lozango Caco E oferece Ao amigo Choro Número 2 Para falta E clarinete Em 1926 Em 1928 E se interessava O campo De seus cadernos Trocava no escritor Em sua obra Assunto De que nos fala Com muita clareza Assim Assim Na meditação Da preocupação De Mário Uma de suas obsessões Veslumbrado O texto social Acabado 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 O livro Na chácara São Roque Que adquirira Pouco antes De morrer Feijo Arca Muitos dos projetos De Mário São 300 350 Não puderam Ser viabilizados Ficaram Rascunhos Os esboços Os traçados De um gigantesco Tecido Dentre esses traçados Uma dedicação especial À cultura Do povo Que reverberou Na sua poética Na sua ficção Nos seus artigos Jornalísticos Nos seus estudos A reflexão Sobre o processo Que o criador E as múltiplas manifestações Do popular Chamou a atenção De Mário E ele cuidou Dos preparativos Do que deveria ser O monumental Na pancada Do gazar E disse Já tenho inclusive O prefácio E as notas Para a organização O esboçado prefácio Data de 1932 Na leitura Dos originais Manuscritos E datiloscritos Dos FVL Fica mais uma vez Comprovada A predileção De Mário Quando ocorria Isso é interessante Eu queria assinalar Aqui a palavra Boi Ou similar Mário faz sempre Uma anotação marginal Boi Ciclo do boi Cantiga do boi Isso já foi claramente Ressaltado Por Terlei Gilda Referindo-se ao assunto Com muita lucidez Dizendo que Eu não vou ler aqui Porque é muito grande Que o boi Era um bicho nacional Por excelência E No sob o título Na pancada do gazar Mário portanto Tensionava publicar Um extenso valioso Documentado Estudo Sobre manifestações Estou sempre No meu Trabalhão danado Na pancada do gazar Insiste ele Para Manuel Bandeira Em 1930 Que espero Esteja pronto Lá para o dezembro Do ano que vem Mas é um Trabalhão danado Companheiro Fecho Este sugestivo título Na pancada do gazar Deve ter sido inspirado Não somente Pela luz Que lidera O coquista Chico Antônio Exímio tocador De gazar A quem Mário de Andrade Considerava Um exemplo De significado E abrangência Da cultura Do povo Mas também Por um poema Anônimo Que está lá Nos FBL Seria de Chico Antônio Intitulado Exatamente Na pancada Do gazar Que eu vi Nos fundos Guilalô Durante dois anos E meio De pesquisa lá Mas agora Nós se vingamos Na pancada Do gazar Cai a chuva Na caatinga Ai ai Mas agora Nós se vingamos Na pancada Do gazar Cai a chuva Na respinga Do brejo Chega em sofá Sapeca o gazar Meu filho Saculeja Esse gazar Enquanto o sapo E no rio Ai 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 Sapeca o gazar Meu filho Saculeja Esse gazar Esse na verdade Esse Chico Antônio É um cantador Popular do Rio Grande do Norte Com a figura Que fascinou O escritor Mário Quando Nas suas andanças Em 1928 De maneira Que ele diz No seu turista Primeiro Jamais Esquecerei Esse cantador Sublime Além de tudo isso Mário deixou Ao lado Tantos inéditos Notas de pesquisa Ou fichas Improvidadas Destacadas De papel De bolso Esses originais Compõem-se de notas E documentos Recolhidos por Mário E outros Em pesquisa de campo Nesse conjunto De anotações Umas apenas Rapiscadas Outro mais Desenvolvida Está o pensamento De Mário Sobre a poética Popular Incluindo também A letra Posta em música Como é o caso Da embolada O método De trabalho de Mário Era variado Sempre com o lápis Que trazia no bolso Anotava Tudo em diário No calor da hora Além de fazer Anotações musicais Do que ouvia Estudos estalados Nos FDL Depois revia E analisava Tudo detidamente Unindo elementos De observação ao vivo Com a experiência De muita leitura Corpo instigante Documental Os FDL Constituem um conjunto De documentos Sobre literatura popular Ainda relegada Ao silêncio Suficientemente Para estudiar Trata-se de fato De uma documentação Muito rica E pouco explorada Com grande potencial Para a revelação Da multiplicidade De situações Que tecem A trama do cotidiano Das sensibilidades Das paixões Como algo Que entra Pelo ouvido E sai Tentacularmente Pela boca De todos Bem Eu levei Dois anos e meio Nos fundos Vila Lobo Fiz um texto E trabalhei Com 573 textos De origem popular Escrevendo cada um deles E ainda Não publiquei Esse trabalho Do ano de 2000 Portanto 22 anos Atrasado Para a publicação Mas espero Um dia Fazer Muito obrigada Parabéns Professor Edilene Interesso muito Depois nós vamos Conversar mais Encantado Com sua pesquisa Sabia alguns detalhes Que eu não conhecia Parabéns Esperamos todos Essa publicação Breve Muito bom O seu trabalho Parabéns Deixa eu Vou convidar Agora Então Professor Carlos Eduardo Ferreira de Oliveira Que vai Apresentar o trabalho Está escrito aqui Em grego Mas Caetano Acho que não vou Conseguir ler aqui A palavra seguinte Mas o Carlos Eduardo Explica O navio negreiro De Castro Alves Pelo poeta Trágico Caetano Reluso É isso Tive a vontade Carlos Eduardo Professor E a palavra é sua Está bom? Eu sou Carlos Doutorando Do programa Da UERJ Mestre de Literatura Brasileira Aí na sequência Teoria da Literatura Literatura Comparada E a minha comunicação Esse ano Voltando Retornando Para o nosso simpósio É Caetano Grego Caetano Grego É uma ideia Dessas apropriações Que ele faz Em torno do trabalho dele Da literatura E eu já vim me debruçando Sobre essa Essa relação dele Com a literatura Com a música Com as artes E me deu a possibilidade De trabalhar Alguma coisa do teatro Do teatro No sentido grego Arcaico Numa apropriação Que ele faz De navio negreiro E é sobre isso Que eu vou falar hoje Ótimo Vai em frente Escrito pelo baiano Antônio Frederico de Castro Alves Poeta romântico Da terceira geração Conforme a historiografia Dos estilos O navio negreiro Narra a travessia Realizada de África Para o Brasil De negros africanos Escravizados Em embarcações Construídas Justo para esse fim O poema Sustém a força Dos manifestos E em vigorosa E anacrônica denúncia Não se furta De nominar Como infame E covarde Os argumentos Que havia Para justificar A escravidão E o tráfico humano O ano de 1998 Estabelece 130 anos Decorridos do aparecimento Do poema Tal eato temporal Torna-se significativo A considerar O lançamento Do álbum Livro Do cantor E compositor Caetano Veloso Que continha Dentre as 14 canções Que o compunham Uma intervenção musical Realizada a partir Dos excertos Do poema mencionado O poema de Castro Alves Se constitui De seis partes Subdivididas Em 34 estrofes Heterogêneas Compostas por versos clássicos Métricas diversas Cada uma das partes Produz uma cena autônoma Que conecta E progride Realizando a sequência Descritiva Que sustentará o poema O tom épico Dramático Prevalece Por toda a peça A leitura De Caetano Veloso Seleciona Recorta E processa o poema Extraindo precisamente As passagens De maior tensão Para compor a canção Conforme a disposição Vilslumbrada no poema A sobreposição Das duas obras Poema e canção Propõe uma reflexão Quanto ao processo De localização Do negro escravizado E de sua condição Na dinâmica identitária A partir da escravização Ilustrando as cenas Da travessia O poema narra Questiona Descreve e evoca Mas é na canção Que essas distinções Se tornam mais evidentes E dramáticas Caetano anima E demarca as vozes Que comparecem ao poema Assim A enunciação Se desdobra Em personagens implícitos Conforme a intuação A performance musical Ativa e pronuncia As identidades Nas vozes do poema Apresentando as modulações Dos turnos Personagens E repetição Destacando, enfim Em elevado grau De realização A força dramatúrgica Latente Contida no poema O arco temporal Das duas realizações Poema e canção Se chocam E as reverberações Do poema Vão ganhando autonomia Nas múltiplas vozes Da canção As referências Se desdobram E se revelam Convertidas em dramaturgia Na travessia Da África Para a América E do poema E do poema E do poema para a canção Essa referência Outra referência Incontornável É a sentação Que pode ser constatada Através das personagens bíblicas Agar e Ismael Extraídas do Gênesis E das palmeiras De Gonçalves Dias Que comparecem no poema Afirmando o ícone romântico Do paraíso tropical Na identidade nacional As vozes que cantam E relatam Os procedimentos Adotados por Caetano Veloso Coleta e recriação Por adição e subtração Suprimem alguns movimentos Contidos no poema de base Mas oferecem Uma sucessão de imagens E tensões Nos excertos Recolhidos Que possibilitam Identificar as tonalidades Contidas nas vozes Que vem à superfície Na canção Para dando a ver Elementos de crítica Quanto à índole Do poema O fragmento de verso Que inicia a canção Estamos em pleno mar Funciona como uma anáfora Pois é o segmento De abertura Das primeiras Quatro estrofes Do poema Mas na dinâmica De supressão da canção O trecho se converte Em verso isolado E situa o leitor Quanto ao que está Por narrar O fragmento anafórico Pode ser localizado Na primeira parte Do poema Como testa do verso Nas quatro estrofes Iniciais No entanto Na música funciona Como um anticlímax Pois não há Nenhuma frase musical Oferecendo suporte Ao verso E o que segue É o som Da queda de um raio Anunciando Uma ambientação Pesada e tensa O músico baiano Realiza um salto E retoma o poema Na quarta parte Conhecida como A dança do açoite Para narrar Um sonho Dandesco A primeira voz Que aparece na canção Se desprende Da primeira pessoa Do plural de estamos No verso de abertura Falseando um eu E disfarçando um ele Realizando o primeiro Descolamento das vozes Que se encontram Implícitas no poema O ritmo Se impõe por força Da performance Sustentada por Atabaques Timbans James Berimbau Caxuxia Gogô E bateria Conduzidos pelas batidas De um atabaque Instrumentos característicos Marcam a tensão Crescente Descrita pela voz Que ilustra a cena Logo A marcação básica Do ritmo Se dará na caixa Estabelecendo Uma marcialidade rigorosa Enquanto os instrumentos Que introduziram a cena Seguirão em contraponto Perifericamente Ao andamento Da bateria A voz Progride com a letra Sem contudo Entoá-la A letra falada Como num rap Evidenciando a fusão Poema-música No estabelecimento Da performance No poema Os versos Se organizam Em estrofes De seis versos Alternando Dois decacílabos Com o verso Heroico quebrado Por seis estrofes Descritivas O poema Estabelecerá O tombadilho Do navio Como palco Da dança Do açoite A canção avança Radicada Na estrutura Rítmica Situando os elementos Que compõem A ilustração Homens e mulheres Velhos Crianças E marioleiros O narrador Segue por três estrofes Até a intervenção De um coro feminino Em uníssono Realizando um Cantospo de capoeira Conhecido como Ladainha Que navio é esse Que chegou agora É um navio negreiro Com escravos de Angola Cuja fluidez De sua intuação Parece simular As ondas do mar Os versos citados Fazem parte Da cultura popular E circula Sem autoria definida No âmbito da capoeira Mas carregam consigo A herança Da influência católica Na ladainha E no rito Do cântico Das missas A inserção De tais versos Se deve A intervenção De Caetano de Eloso Pois originalmente Não fazem parte Do poema Os procedimentos De recorte E subtração Utilizados até o aparecimento Do cântico de capoeira São substituídos Pelo de adição Através da inserção Do coro Reforçando a indagação E respondendo Sobre a origem Do navio negreiro Essa ação de reiteração Fará o cântico Emergir Em momentos Que o artista Necessita De recurso De maior profundidade Para a relação Entre a cena descrita E da comoção Reflegida na entuação Do cântico Enfim A materialização Inequívoca Daquilo Que recurso A desaparecer Os versos Do coro Se repetirão Em quatro Momentos distintos Em cinco repetições Completas E uma repetição Parcial Assim A intervenção Do coro Realiza uma função Gramatúrgica De retomada e corte Ao alimentar E retomar A atmosfera Que essa intervenção Realiza O ponto de maior Pensão Da quatro estrofe Do poema E na transição Para a canção É a mudança Das vozes E a passagem Do tom descritivo Para o tom evocativo A voz enunciativa De conduzir A descrição Cede lugar A uma voz Evocativa Que se dirige Ao senhor Deus dos desgraçados Esse deslocamento Permite conjecturar A presença De múltiplas vozes Conduzindo o poema E a canção A evocação Consome duas estrofes Em duas ações Distintas A saber Na primeira estrofe A partir Do Deus dos desgraçados A voz questiona A possibilidade Do horror E na sequência Invoca o mar Os astros A noite E a tempestade A varrer Dos mares A varrer Os mares Para apagar Do manto O borrão A segunda estrofe Se organiza Em torno Da indagação Sobre a identidade Dos desgraçados Que são transportados No nato negreiro A voz Invoca a musa Substitulando O plano religioso Pelo plano mítico E uma alternância De voz Introduz Uma nova persona No poema E na canção A música A música Comparece E corresponde Nas três estrofes Que seguem no poema Fala sobre A origem Dos desgraçados Desde a tribo Consagrando A bravura Dos guerreiros Contidos Mosqueados As mulheres Escravizadas São comparadas Com o H Segundo o Gênesis Escrava Do patriarca Abraão Serva de Sara Expulsa E repudiada Após gerar O filho de Abraão Ismael Na última estrofe Da fala da musa Surge a imagem Idênica Que se desfaz Na diáspora Conforme o verso Passa um dia caravana E cujo movimento Se encerra Na despedida Do paraíso Adeus Oxóça do monte Adeus Palmeiras da fonte Adeus Amores a Deus A canção Traz a voz De Maria Bethânia Performando a musa Com algumas Substituições De palavras do poema A intervenção Tem o acompanhamento Ativo Dos elementos Perbucidos Ganha destaque O acento Metálico Desempenhado Por agogô E vibrafone Marcando a elevação Contida na resposta Da música A voz evocativa Que havia convocada A musa Retorna e repete Integralmente A estrofe Em que invoca O Senhor Deus Dos desgraçados Estabelecendo Duas ações Nesse retorno A reiteração E a circularidade As três estrofes Que fecham O poema E a canção Compostas por Oitavas Entre cacilabos Heróicos Realizam Um movimento De reflexão Sobre a realidade Apresentada A música Flui num ritmo De samba Cicopado Sem grandes viradas Ou solos A dinâmica Da frase rítmica É conduzida Por pandeiro Tamborim E agogô Dando uma interpretação Contida E intimista Para o ritmo Onde se assentam Os versos A voz enunciativa Realiza uma crítica Contundente Ao povo brasileiro Através de sua bandeira Existe um povo Que a bandeira Empresta Para cobrir Tanta infame E cobardia E deixar Transformar-se Nessa festa Em manto impuro De bacante frio Fecha essa estrofe O choro da musa Cercada em silêncio A penúltima estrofe Distende as imagens Produzidas no movimento Anterior Nos versos Estandarte Que a luz do sol Encerra E as promessas Divinas da esperança Contudo A distensão Se dissipa Com o fecho Da estrofe Antes Te houvessem Roto na batalha Que servires A um povo De mortália A imagem final Estampa A última estrofe Numa crítica Incisiva e violenta Propõe a inversão Da história Partindo do Brasil Sem identidade Andrada Arranca esse pendão Dos aves E recusando O descobrimento Da América Colongo Fecha a porta Dos teus mares Um trajo Do poeta Tropical O conjunto De vozes Destacada Pela performance Musical Produzida por Caetano Veloso Permite inferir Da latência Dramatúrgica Contida no poema De Castro Alves Que animada Em suas unidades Pela intervenção Do músico baiano Deixa evidentes Elementos estruturais Da tragédia grega Clássica O verso Que abre a canção Estamos em pleno mar Exerce a função De prólogo Situa os acontecimentos E define alguns personagens Que participarão Da ação Posteriormente O pronome Elidido Nós Se fragmentará Nas vozes Que darão curso A ação A considerar O prólogo Clássico Como um diálogo O primeiro verso Da canção Obtém resposta No raio Que antecede A entrada Dos elementos Percursivos E da voz Descritiva Que encaminha A canção Assim A natureza Em sua expressão Convulsiva Dialoga Com esse pronome Elidido Que anuncia No primeiro verso A escritura Se assenta Em três episódios Distintos A descrição Em A Dança Do Açoite A evocação Em Senhor Deus Dos Desgraçados E a réplica Em A Fala Da Musa Participa Desses episódios Dando-lhes Início e fim Um coro De vozes Feminina Que indaga Sobre o navio E seus passageiros Que navio é esse Que chegou agora É o navio negreiro Com escravos de Angola Fazendo às vezes Distásimos A compreensão Da função Do coro Com consciência Imanente Explicita Uma interpretação Tágica do poema O caráter De resistência Que se encontra Plasmado Nas vozes femininas Em uníssono Que atravessam Essa parte Da canção Pensando A tragédia clássica A música Se faz Personagem E voz Ao constituir Tempo e espaço Enquanto intensifica A ação Desse modo A introdução Da música Após o primeiro verso Cumpre a função Do párodo Ao apresentar O elemento Que atravessará Toda a ação Estabelecendo Intensidade e ritmo Outro elemento Que cumpre Perfeitamente A função Dramatústica É a musa Evocada E que se manifesta Como um deus Ex machina Conhecedora De toda a história Selando O destino Trágico dos nomes Por fim A última unidade O êxodo A voz Que se desprendeu Do nós Do primeiro verso Acelera a ação Em direção A um juízo Punitivo Afirmativo E pedagógico Revelando A natureza Dos homens Ao transgredir Os desígnios divinos E a resposta Dos deuses A transgressão Com sofrimentos E reveses A recordar-lhes A condição Em que estão postos Considerações Finais O leitor Caetano Veloso Afirma a natureza Antropofágica De sua criação Artística Ao serviço Da leitura De um poema Romântico Para realizar Uma manifestação Que intercambia Múltiplos elementos Estéticos Música Literatura E dramaturgia Entrecruzam De modo complementar Sustentando Porém Cada um O seu aspecto Autônomo A performance musical Desloca o poema E a consciência estética De Caetano Acolhe as características Trásticas Que se encontram latentes E se dinamiza Nas múltiplas vozes Que sua composição Arranjo Realiza no poema Sobre o poema As mínimas Indiscretas intervenções Sejam por Subtração Substituição Deslocamento Ou adição Destacam elementos E intensidades Que se vão dispersando No poema originário O caráter Anacrônico Que acompanha O poema Desde sua origem Ganha dimensão crítica Passado tanto tempo E tantas interpretações A leitura trágica De Caetano Atualiza o poema Funda a canção E aponta Para a ruína Da antiguidade A potência Da nossa arte E a crueza Dos nossos vícios Era isso, gente Muito obrigado Pela oportunidade Parabéns, Carlos Belo texto Essa leitura Essa leitura A partir De um poema No caso Essas leituras São muito Bem-vindas E compõem Essas diferenças As formas diversas Que a gente tem De trabalhar Com as nossas Análises Críticas Excelente Parabéns Muito obrigado Eu vou Já Depois a gente vai conversar Eu vou convidar Então Para fazer A sua comunicação Professora Adriane Lima Pinho Vai apresentar O texto Em som Magnífico O cancionista Profeta Em Caetano Veloso E a utopia Amazônica De Mário De Andrade No poema Rito Do Irmão Pequeno Um poema belíssimo Certamente a gente vai ter Uma bela Comunicação Uma bela palestra Da Adriane Fica à vontade Adriane Faça uma Pequena apresentação Suba De onde você Qual que é a sua instituição Então a gente está fazendo Isso aqui Só para a gente situar Muito obrigado Fica à vontade Obrigada Professor Ronieri Vocês me escutam? Sim Bom Boa tarde a todos Meu nome é Adriane Lima Eu sou mestranda Do programa de pós-graduação Em letras Da UERJ Sou orientada Pelo professor Leonardo Davino Essa apresentação De hoje Essa comunicação É resultado De um trabalho De disciplina Do professor Leonardo Davino Então rendeu bons frutos E eu vou fazer Uma pequena apresentação Eu gostaria primeiro De passar um slide Que já está aqui Como que eu consigo fazer Apresentar o slide Eu posso iniciar a apresentação? O Jefferson Libera Jefferson Acho que por aqui Eu não sei se eu consigo Liberar Acho que tem que ser o Jefferson Não é isso? Bem A senhora está com O arquivo de apresentação Professora Adriane Sim A senhora pode clicar Nesses três pontinhos Nesses três pontinhos Que aparecem aí na tela A senhora pode clicar Na parte de baixo Isso Está na parte inferior Da tela Ao lado do vermelho Tem um telefonezinho Deixa eu ver se aqui Vai dar certo Se eu fiz certo Vocês conseguem ver? Sim Isso Está começando assim Perfeito Perfeito Obrigada então Vou começar Bom A arte enquanto campo Da linguagem criativa Não se furta De propor reflexões Sobre a cultura E as imagens Que dela Devém Na busca contínua De oferecer Novos caminhos Para se pensar Alternativas estéticas Imersas em leitura crítica Dos modos de ser E estar no mundo Bom Dito isto Eu gostaria de Fazer uma pequena Um pequeno roteiro Da nossa apresentação Então primeiro Eu vou começar Com introduções Bem breves Sobre a relação Entre letra e canção Depois eu sigo Para a influência Modernista Na canção Do Caetano E por fim Claro Análise comparativa Entre a música Um índio De Caetano Veloso E o poema Rita do Irmão Pequeno De Mário de Andrade Bom Continuando No livro Das perguntas De Pablo Neruda A metáfora Que se apresenta Nos remete A questão Por que as árvores Escondem o esplendor De suas raízes Cabe ao sujeito Artista Deixar à mostra As feridas E os tesouros Que compõem O espírito De uma nação Caminhar Pela terceira margem Afim de produzir Debates Dentro de uma dada Realidade social Nesse sentido Segundo Adorno Abre aspas Tal como a arte Se realiza a si mesma Também o seu conhecimento Se afetua De um modo dialético Quanto mais o contemplador Se entrega Tanto maior a energia Com que penetra Na obra de arte E a objetividade Que ele percebe No interior Participa na objetividade Quando a sua energia Mesmo a sua projeção Subjetivada Desviada Se extingue Na obra de arte Fecha aspas A música e a literatura Sempre tiveram Um papel fundamental Nas mais diversas sociedades E no Brasil A importância Que essas duas linhas De força da cultura Admitem Ganham ainda Novas configurações Quando estabelecem Relações de complexidade Entre si O que nos leva A produzir Outras formas De ser atravessado Por essa potência Artística É principalmente A partir do modernismo Brasileiro Que o estreitamento Entre música E literatura Pôde explorar Ensaios de expressão Do sujeito Principalmente Via cultura popular Importante entender Como a corrente modernista Durante a semana de 22 Mas não só Foi capaz De continuar Produzindo interpretações Sobre seus acontecimentos E que por isso mesmo Segundo Eduardo Sterzi Abre aspas Preciso rastrear E compreender As reivindicações Explícitas do evento E das obras Ali em questão Por artistas Tão distantes No tempo Como os poetas Concretos Os músicos Tropicalistas Os poetas Marginais Ou os rappers De atualidade Fecha aspas Sobre os frutos Proporcionados Pelo modernismo Para a estética De vanguarda No Brasil Leonardo Davino De Oliveira Pontua aqui Abre aspas Pode-se dizer Pode-se dizer Que o uso Das marcas Da voz O jeito De escrever Poesia Mais para ser Lida Ou declamada Recitada Em voz alta E menos para Leitura silenciosa Teve destaque Com a proposta Prosódica Dos poetas Modernistas Tomou força Estético-teórica Com a poesia Verbivoco-visual Dos poetas Concretos E mais tarde Foi incorporada Pela poesia Pós-Tropicália Fecha aspas Cabe salientar Que não compete Ao objetivo Dessa comunicação Aprofundar Análise Sobre a história Do modernismo E suas implicações Conceituais No âmbito Das pesquisas Feitas Pela academia Nosso objetivo É entender Como a partir Deste movimento As reverberações Da música popular Na literatura E vice-versa Constituíram Uma práxis De revitalização Das artes No país Ao abrir caminho Para se pensar A cultura popular O modernismo Deixou um legado De experimentação Para todas as próximas Gerações De vanguarda Propícias Ao diálogo Por vezes Subtenção Por vezes Dialético Que nascem Do par Música E literatura Sobre a música Popular Em seu texto Ensai sobre a música Brasileira Mário de Andrade Figura célebre Do modernismo Pontua que Abre aspas Ora Ora o que a música Popular fez Desses valores E poderes É sempre fortemente Dinamogênica É dinamogênia Sempre agradável Porque resulta Diretamente Sem nenhuma Erudição Falsificadora Sem nenhum Individualismo Exclusivista De necessidades Gerais Humanas Inconscientes E é sempre Expressiva Porque nasce De necessidades Essenciais Por assim dizer Interessadas Do ser E vai sendo Gradativamente Despojada Das arestas Individualistas Dela A medida Que se torna De todos E anônimo Fecha aspas Dessa forma Perceber a música Popular e a literatura Enquanto for o autêntico E contraponto crítico De certas convicções Estriturais Da formação cultural Do Brasil É a chave Para entendermos A dimensão Que se forjou Dessas relações Até a contemporaneidade O tropicalismo Como se sabe Foi diretamente Influenciado Pelas inovações Modernistas E tendo em vista Essa perspectiva Outras reflexões Complementares Também se põem em roda O que pode Um artista Compositor de canções Quando lança a mão De uma dada literatura E faz com esse gesto Uma nova performance Cujos elementos Já não são mais Só puramente letra E melodia A canção popular Seria então Um modelo Que permitiria O intercâmbio Entre a música E a poesia Com o perco Esperado nos códigos De tradição Da canção popular Direciona o artista Para um lugar De reavaliação Do cânone Essas são reflexões Que o autor Leonardo da Ruvino De Oliveira Aborda em seu texto Canção popular E a revisão Do cânone literário Quando expande A questão E indaga Abre aspas Cantar um poema É ler Interpretar Reanimar O logos Da voz do poema Voz que guarda O tempo histórico A memória De que modo Cancionistas Do século XX E XXI Estão lendo Poemas dos séculos Anteriores E pensando O cânone literário Fechais O nome de fundamental Relevância Dentro dessa perspectiva Sobre o suporte Da palavra E a vida Que ela ganha A partir dos procedimentos Inventivos Do artista É o de Caetano Veloso Cancionista Performer Pensador E filósofo Autodidata Como ele gosta De dizer Tropicalista Nato E auto-intitulado Desespecialista Segundo Carlos Eduardo Calvani Caetano é O que mais distingue A carreira de Caetano É a experimentação A busca de inovação A releitura de clássicos Do repertório antigo Da MPB E a adaptação criativa De diversos modelos Músico-poéticos Muito deles Estrangeiros A sua base cultural Que é a Bahia Nos tempos do tropicalismo Caetano se aventurou Na música pop Sendo um dos primeiros Compositores brasileiros A compor e gravar Em inglês Já nos anos 90 Interessou-se pelos ritmos Latino-americanos Gravando um CD De altíssima qualidade Resgatando clássicos De Guarânia Polca Rumba Tango Etc Fecha aspas Essa chamada Para a pesquisa De manifestações populares Da canção no Brasil É preocupação constante Na obra de Caetano Veloso É possível identificar Na canção caetânica Uma aproximação Com a estética De Mário de Andrade Visto que ambos São pensadores Da cultura popular E fazem dela O material poético Que lhes serve De inspiração E engenho Com suas respectivas referências Principalmente No que diz respeito Ao processo De experimentação Da linguagem Que atua Na bricolagem Rítmica Que embala Letra e som Por óbvio Nem toda influência Literária Se dá Se dá sem Traves Essas expedições Do Levi-Strauss Pelo Brasil Como o índio Como o índio Que é a música Que a gente vai analisar Em seguida Todas as canções Que aqui Nessa medida O Caetano Vai elaborar E retoma Questões Que estavam Dadas no modernismo Mas em outras chaves Em relação A canção O índio Lançado no álbum O bicho Deve-se notar Que há a presença De imagens Que remetem A pauta Ambiental E etnográfica Do país Que tem sido Cada vez mais Evidente Enquanto demanda social Advinda Das nossas Complexidades históricas Nas estrofes Que abrem a canção O sujeito Cancionista Assume logo De largada O lugar profético De observador Do fracasso Civilizatório Em que tal fracasso Não descolado Da ótica colonial Do controle E do massacre Dos povos originários E da destruição De todos os ecossistemas Vivos Das espécies Da fauna E flora brasileira Enrompe numa espécie De distopia Autorrealizadora As notas Surgem como preparo De anunciação Para a voz Do sujeito Que antevê O fim inalterado A melodia Segue uma linha Perene Nota após nota Cadenciando o segredo Que sempre esteve A mostra E que agora Se enrompe E se impõe Na figura Do messias Tupi Ao lançar mão De nomes importantes Da cultura Como o impávido Mohamed Ali O apaixonado Peri Tranquilo e infalível Bruce Lee O axé e o afoxé Dos filhos de Gandhi Caetano Convoca corpos Lidos como subalternizados O oriental O negro O hindu Como símbolos narrativos Anti-hegemônicos Através das marcas De dores e resistências Como numa espécie De coro dos contrários Onde se queria O protagonista Norte-americano Ou europeu O caucasiano Há no lugar O reconhecimento Do talento Do talento singular É o anunciador Assim Assim a letra da música É o prenúncio Desafinadas Não se trata Avançar um pouquinho Chora, irmão Se fez em nome Possíveis influências De possíveis influências estéticas Diretamente É possível perceber Que mesmo sem intenção Há um diálogo Inegável entre os autores É aí que reside O poder da cultura popular Louvada tanto por Caetano Como por Mari Uma cultura Que ao seu modo Pensa o mundo Criticamente Na busca De questionar Suas urgências E como diria O tropicalista Perdão O coração do artista É vagabundo E por isso mesmo Não lhe falta Força de coro Para ecoar Voz de protesto A partir de sua Densidade poética Densidade Que é própria Da sensibilidade humana Obrigada Bonita fala Bonito texto Adriane Parabéns Gostei muito também Nós estamos Hoje nós Estou gostando demais Que beleza Estou muito feliz aqui De estar Podendo participar E poder ouvir E Compartilhar esse momento Com vocês Depois a gente Vai conversar No final Agora Eu vou convidar O nosso colega Aqui Coordenador Do simpósio Professor Rafael Eusinger Guimarães Que vai Fazer a seguinte Apresentação Sobre o texto Titulado Uma playlist Para Elon Musk O ciberespaço Como utopia Ou não Nas canções Pela internet De Gilberto Gil E anjos tronchos De Caetano Veloso Rafael A bola está com você Muito obrigado Ronieri Quero também Parabenizar Adriane Pela fala E vai dialogar Um pouco Com a minha Proposta Deixa eu só Botar aqui Para eu também Me organizar No tempo Então assim Eu gostaria Inicialmente dizer Que esse é um trabalho Que ainda está Em aberto Ainda está Sendo desenvolvido O texto Não está Não está concluído E eu dei Então para esse Trabalho Esse título Que é uma Uma brincadeira Uma provocação Depois eu vou falar Um pouquinho Sobre Sobre Que está por trás Nessa brincadeira Que é uma Uma playlist Para Elon Musk E fazendo essa aproximação Essa leitura Em diálogo Essa leitura Compartilhada Para Para pegar A temática Do Do congresso Entre a canção Do Gilberto Gil Que é dos anos 90 Do final dos anos 90 Que é o Pela Internet E a canção Bem recente Do Caetano Que está no meu coco O mais recente Trabalho Do Caetano Veloso Que é o Anjos Tronchos Então Por que Elon Musk Por que fez Essa brincadeira Na verdade Eu Tive a A ideia Digamos assim De fazer essa aproximação Justamente quando eu estava Ouvindo no rádio A canção Do Gilberto Gil Estava tocando No rádio E Com O álbum Do Caetano Muito vivo Isso foi coisa Ano passado Eu acho O álbum Do Caetano Muito vivo E alguém falou Eu acho Pela manhã Acho que foi A Yasmin Que falou Que O Anjos Tronchos É A canção Que Ela mais aprecia Na obra No álbum Do meu coco E eu também Se não é A que eu mais gosto É uma das que eu mais gosto Acho que o álbum todo É maravilhoso E importante Para esses momentos Mas eu estava Com o meu coco E com o Anjos Tronchos Muito vivo Na cabeça E eu vi O Gil E aí Comecei A estabelecer Algumas relações E também Por esses Tempos Por esses dias O Elon Musk Estava na mídia Tinha a questão Do Space X Da viagem Ao Foguete E mais recentemente A questão Da compra Do Twitter A aquisição Do Twitter Pelo Musk Então Ele estava muito Na mídia Redes sociais A desenvoltura Dele nas redes sociais A desenvoltura polêmica Dele nas redes sociais Daí eu resolvi Fazer Essa brincadeira Com a figura Do Elon Musk Deixa eu passar aqui Então qual é A proposta A proposta Então é fazer Essa análise Essa aproximação Entre as canções Pela internet Composta pelo Gilberto Gil E gravada No álbum Planta De 97 Com aproximação Com o Anjos Tronchos De autoria Do Caetano Veloso E que foi Gravada Nesse álbum Mais recente O Meu Coco De 2021 Algumas questões Que eu acho Importantes Assim Colocar Antes de entrar Propriamente Na aproximação A primeira delas É fazer uma espécie De histórico Assim Recuperando Um pouquinho A presença Disso que eu estou chamando A relação Os compartilhamentos Entre canção A questão da tecnologia A questão da ciência E o que a gente Poderia chamar De ficção Especulativa Que é um termo Até bastante polêmico Entre os estudos De ficção científica E narrativas Que trabalham Com essa questão Do futuro Mas resolvi chamar Aqui de ficção Especulativa A gente poderia Falar de ficção Científica Também E a gente vai Quando a gente Olha assim Para o cancioneiro Não só do Brasil Internacional Também Ou pelo menos De língua Inglês A gente vai perceber Que o tema Da tecnologia O tema da ciência O tema do futuro O tema Dessa ficção Dessa narrativa Dessa ficção Especulativa Ele vai aparecendo E é interessante Observar também As datas Então só recuperando Em termos históricos A gente tem No final dos anos 50 O lançamento Da Sputnik 2 Com a Laika Então o primeiro Ser vivo Que sai Da órbita terrestre Em 57 Com o Sputnik 2 Depois em 61 A gente tem O Yuri Gagarin Que é o primeiro ser humano A fazer uma viagem Pela órbita Da Terra Em 61 57 a Laika 61 O Yuri Gagarin E em 69 A gente vai ter O Apolo 11 Chegando Em solo lunar Pousando em solo lunar E é justamente Em 69 Desculpa Em 69 Que a gente vai ter Uma série de canções Que vão trazer Essa questão Da tecnologia Não necessariamente Das viagens espaciais Mas dessa ideia Da ficção Especulativa Que eu estou chamando Aqui de ficção especulativa Eu elenquei Apenas algumas Porque não é o objetivo Aqui falar muito Sobre elas Mas só para lembrar Algumas mais obscuras Outras talvez Mais conhecidas A gente tem A gente tem Do Gilberto Gil A canção Cérebro Eletrônico Gravada Em 69 No disco Que recebe O mesmo nome Cérebro Eletrônico Depois a gente A gente vai ter Em 74 No álbum Do Erasmo Carlos Que é o 1990 Projeto Salva Terra Esse é o título Do álbum E a gente vai ter Uma canção Que eu acho Muito Eu gosto bastante Eu acho bastante Divertida Que é Aroldo Robô Doméstico Depois em 76 A gente vai ter No Viramundo Do Gilberto Gil O Queremos Saber Queremos Saber Quando vamos ter Raio laser mais barato Depois a gente vai ter Aí falando agora Da questão Das viagens espaciais Ontem a gente teve A divulgação Das imagens da NASA Desse telescópio Super avançado Super potente Está dando novas Novas imagens Assim do universo Para a gente Então Caetano Veloso Vai compor E a Gal vai gravar No primeiro disco dela Que é justamente Recebe o nome dela Gal Costa De 69 Também O Não Identificado Que é a canção Que está na trilha Do Bacurau Está na abertura Do Bacurau A gente tem uma canção Do Rony Von Também de 69 Que está no disco A misteriosa No álbum A misteriosa luta Do reino Do para sempre Contra o império Do nunca mais E a canção Tem o sugestivo título De como meu herói Flash Gordon Irá levar-me de volta A Alfa do Centauro O meu verdadeiro lar O Rony Von Bastante diferente Daquele que a gente conhece Que era o príncipe Acho que era essa Alcunha Que ele recebeu E a gente vai ter Do David Bowie Uma série De canções Ali Finalzinho dos anos 60 Começo dos anos 70 Que tem essa temática Da ficção especulativa Que eu estou chamando O Space Odyssey Do 69 O Life on Mars De 71 E o Starman De 72 A própria figura Do Zig Stardust Também Como essa figura Andrógina E Espacial E só para fechar Os comentários Também de 72 A canção Do Elton John Do Elton John O Rocketman Claro Canções bem distintas Entre si Em termos de estilo E tudo mais Mas só para dar Esse panorama De que essas questões Do que eu estou chamando Aqui de ficção Especulativa Ficção científica E tal Isso já está No nosso cancioneiro Brasileiro E internacional Há bastante tempo Acho que é importante Também antes de Me dedicar A leitura Das canções Das duas canções Pensar um pouquinho Também Alguns conceitos Tem muitas outras coisas Que eu deveria Mas em função do tempo Já vi que não vai dar Mas acho que pelo menos A ideia de utopia E distopia É importante a gente Colocar algumas bases Assim Para pensar Primeiro que a gente tem Até a questão do termo Existe a ideia De utopia Que se refere A esse lugar Radicalmente distante No tempo E no espaço Em relação Ao enunciador E existe As figuras Da eutopia Que seria A utopia positiva Em que esse lugar Radicalmente diferente Ele é visto Como um lugar positivo Como um lugar benéfico Depois eu vou trazer O Raymond Williams Ele vai usar O jogo do paraíso Do inferno E a distopia Que é então A utopia negativa A gente acaba usando O termo utopia No sentido De utopia positiva E o oposto Seria a distopia Então a utopia negativa Seria a distopia Separei algumas citações Aqui Para colocar Algumas questões Conceituais Assim na mesa Para depois dialogar Com os dois Com as duas canções Uma intelectual Que pensa bastante Essa questão da utopia É a Ruth Levitar E ela vai dizer Então Uma definição De utopia É essa Que é um lugar bom Mas inexistente E portanto Uma sociedade Uma sociedade boa Desculpa Uma sociedade boa Porém Inexistente Porém impossível E por extensão Expossível E ela vai mais adiante No mesmo texto Falar também De uma comunidade Ideal Um senso de comunidade ideal E uma Uma sociedade ideal Também Imaginária Então ela vai colocar Essa 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 tensão Entre o bom E o impossível Então utopia É aquilo que é bom Mas é aquilo que não existe E que é impossível De se chegar Ela vai falar Que as utopias Aqui falando As narrativas Tem uma função Desempenho Uma função Que é justamente Materializar Da corpo Da forma A essa A essa ideia Impossível De uma De uma De uma De uma sociedade Impossível E E funcionar Como uma 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 inspiração Para essa Para esse progresso Da 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 sociedade Depois ela vai falar Que na verdade Essa função Se desdobra Em três Em três Aspectos Um deles É a utopia Funcionando Como inspiração E como força Totalizadora Para um movimento Para uma questão Positiva A ideia Da fuga A ideia Do escapismo E também Vai cumprir A função De Fornecer Uma crítica E a partir Dessa crítica Se fazer Uma busca Pela mudança Por uma melhoria Falar rapidinho Da distopia O Gregory Klaes Vai Trabalhar Com um conceito Bastante amplo Ele vai dizer Um conceito Bastante amplo De uma De Visões Possíveis De uma sociedade Negativa A partir De um desenvolvimento Político E de um desenvolvimento Social E aí o Raymond Williams Que eu mencionei Vai trabalhar Com esses quatro elementos Que compõem Tanto a distopia Quanto a utopia Que é a ideia De paraíso No caso Da utopia E a ideia De inferno No caso Da distopia A partir De um mundo Que sofre Uma alteração Extrema Um mundo Extremamente Alterado Eu acabei Repetindo ali Na verdade Um mundo Extremamente alterado A terceira É a ideia De uma alteração Desejável E tudo isso Permeado Pelo avanço Da tecnologia Então Então encaminhando Para o que eu acho Que estava sendo O mais importante Assim Que é pensar Essas aproximações Entre a canção Pela internet De 97 Depois o Gil Fez uma Uma nova versão Pela internet 2 De 2018 Mas eu vou trabalhar Com a versão De 97 Mudando a letra Ele muda a letra Um pouquinho Mas eu vou trabalhar Com a primeira versão Pela internet de 97 Que está no álbum O Quanta E o Anjos Tronchos Do meu corpo Do Caetano Agora de 2021 Bom A primeira coisa Que salta os olhos Inclusive já foi comentado Na parte da manhã Quando a gente falou Do Anjos Tronchos São as relações Intertextuais Então o Gilberto Gil Vai Explicitamente Fazer um diálogo Com A canção Pelo telefone Gravada pelo Donga Em 1917 E o álbum É de 97 80 anos depois Da gravação Do Donga O Gil Vai fazer Vai gravar Pela internet Fazer uma divulgação Pela internet mesmo A própria divulgação Da canção Aconteceu Pela internet Foi Deu bastante Bastante Chamou Bastante atenção Na época A internet A internet ainda estava Digamos assim Se consolidando Pelo menos No Brasil E ele faz 80 anos depois O Acho que a Vilma Quer falar Bom 80 anos depois Ele vai então Fazer Esse lançamento Então Uma intertextualidade Explícita Com A canção Do Donga Que é considerado O primeiro Samba Gravado No Brasil Já o Anjos Tronchos Isso a gente falou Já pela manhã Faz Uma conexão Direta com O poema Das sete faces O poema De sete faces Do Drummond Do Anjo Torto A gente já falou Um pouquinho Sobre isso Bom Eu quero então Já me alonguei Inclusive extrapolei Eu quero só chamar A atenção Para algumas coisas Aqui Só para estabelecer Esse paralelo Tentando mostrar Aspectos de utopia Na canção Do Gilberto Gil Pela internet E aspectos De distopia Na canção Do Caetano Veloso O Anjos Tronchos Bom Lá na canção Do Gilberto Gil A gente vai ter Essa marca da utopia Nessa ideia De que a internet Possibilita Algo positivo Que é a comunicação A interação Planetária Então a internet Como essa Info Esse infomar Essa infomaré Que conecta Calcutá Com Taiwan Taipé Com Calcutá Com a Finlândia Com o Japão Então Uma conexão Com os Estados Unidos Então essa ideia De que a internet Tem esse aspecto Extremamente positivo Da troca Do diálogo E de mandar Inclusive Mensagens Positivas Digamos assim Então a internet Vai possibilitar Que por e-mail O eu lírico Mande O orique Do orixá Lá para Taiwan Lá para Taipé Então esse é um aspecto Interessante De destacar De o que eu estou Enxergando aqui Como uma marca De utopia Então uma conexão Entre lugares distantes Tendo essa ideia De que isso é um aspecto Positivo Se a gente olha Para a canção Do Caetano Veloso A gente não tem Essa mesma condição A gente não tem Essa mesma situação Exemplo que a Yasmin Tinha falado Pela manhã Na canção Do Anjos Tronços A gente tem a ideia De um não lugar A inexistência De um lugar Tá Fala do Vale do Silício Fala do contexto Ali do Oriente Médio Da Primavera Árabe Mas a gente tem Principalmente Essa ideia Da inexistência Das coisas Por exemplo Primavera Árabe Depois O horror Querer que o mundo Acabe-se Então a inexistência Do mundo O mundo acabou O amor como uma ausência O amor como uma existência A gente tem sombras Do amor A presença Da mulher Ela é uma presença virtual Morena Bela Estás aí Sem pele Então é uma presença virtual A gente tem Literalmente escrito Quando fala da nuvem Sem nem espaço Se nem espaço Há nem tempo Nem sim Nem não Então é uma ausência Absoluta Inclusive do sim Inclusive do não E aqui a gente pode pensar Que a ausência do sim E do não A ausência do sim E a ausência do não Significa a ausência do diálogo A ausência da troca A ausência da resposta Pensando sim e não Como resposta Se eu não tenho sim E não tenho não Eu não tenho debate Eu não tenho a resposta Em vez dessa comunicação Esse cenário distópico Ele acaba trazendo Outros elementos Que são O consumismo A gente falou isso Um pouquinho de manhã Também Agora a minha história É um denso algoritmo Que vende e venda A vendedores reais Então essa ideia Do consumismo Essa ideia Da desigualdade Econômica Quando tem ali os anjos Os seus mi Bi Ou trilionários Os seus mi Bi Trilhões E a ideia Da opressão Que eles comandam Também Os palhaços Líderes Que brotam Macabros Eles vão comandar Os seus mi Os seus bi E os seus trilhões Mas a gente pode ver Também E aqui eu estou Me encaminhando Para o final Já extrapolei Bastante meu tempo A gente consegue Ver marcas Resquícios Uma visão crítica Dessa utopia Lá na canção Do Gilberto Gil Ou seja Tem uma Uma distopia Espreitando Essa utopia Quando a gente vê Por exemplo A ideia Do hacker Acho que eu consigo Mostrar aqui O hacker Mafioso Que acaba De soltar Um vírus Para atacar Os programas No Japão Então a gente Tem essa ideia Da comunicação Do positivo Mas a gente Tem também Uma visão Crítica Que enxerga Uma possibilidade De violência Uma possibilidade De ataque Nesses versos Por exemplo E a ideia Também Acabei não colocando Aqui Mas no final Da canção Ele faz um jogo Com a palavra Connect e cut Substantivo Connect e cut E separa ele E faz a brincadeira Do connect Conexão E o cut Cortar a conexão Então o connect e cut É também A conexão Cortada Então essa ideia De que a impossibilidade Do diálogo Tendo em vista O cut O corte Da conexão Ele também É uma visão Que não escapa Digamos assim Ao eu lírico Da canção Do Gilberto Gil E no Anjos Tronchos Se a gente tem Um predomínio Da distopia A gente tem Um vislumbre Digamos assim Utópico Que é naquele verso Poemas como Jamais Ou como Algum poeta Sonhou Jamais A gente pode Entender No sentido De uma certa Esperança O jamais Significa Que há possibilidade Ou pode ser Lido como Uma possibilidade De um devir Digamos assim Então de certa forma Ainda há uma esperança Bem ali Nas entrelinhas Desses versos Muito mais Distópicos Digamos assim Do Caetano Há um vislumbre De uma certa esperança De uma certa utopia Que resiste ali Por trás Desses versos Ele obviamente Mais coisa para falar Mas também já extrapolei Peço desculpas E encerro por aqui A gente pode depois Conversar mais Muito obrigada Pela atenção Parabéns Rafael Muito obrigado Gostei muito Das suas reflexões A Vilma Levantou a mão Aqui Você quer dizer Alguma coisa Vilma? Não? Então vamos Vamos seguir Então Rafael No final Aqui a gente abre Para a discussão Então a gente vai poder Comentar o seu texto Parabéns mais uma vez Então agora Estou chamando todos Aqui de professora Eu acho que até No início No início aí Eu não sei A Edilene Eu já fiquei amiga Da Edilene Eu não sei Se eu coloquei Professora Edilene Mas estamos em casa Mas chamo então É a primeira vez É a primeira vez que eu participo Da Abralic E neste coloque em especial Porque eu sou estudante de doutorado Estou apresentando um fragmento da minha pesquisa Sou orientanda da professora Isabela Leal No PPGL da UFPA E recentemente eu passei pela qualificação E tive na minha banca a tutora dela A professora Célia Pedrosa E elas me cutucaram Para participar do evento E quando eu vi Justamente pela proposta do evento Quando eu vi que tinha tudo a ver Com o trabalho Eu fiquei muito feliz De encontrar dentro do evento O coloque Eu agradeço a oportunidade Também sou professora Da instituição Da UFPA Só que Num campus De interior da UFPA Numa cidade bem pequena E no campus de Belém Então é uma satisfação muito grande Sou baiana Coincidentemente Embora De Paulo Afonso Embora Não Não vá à Bahia há muito tempo Então Uma felicidade imensa E o que eu fiz? Eu tomei a liberdade De no meu slide aqui Colocar já uma sugestão Não sei se eu fiz errado Do professor Rafael Que eu coloquei Um vampiro Na geleia geral brasileira Antropofagia e cosmopolitismo Nos poemas Canções de canções De Torquato Neto Em parceria com Gilberto Gil Por conta da observação Da carta de Assete Se eu me precipitei Mil perdões Professor Foi tentando acertar Eu estou aprendendo muito Com todos os trabalhos Aqui apresentados Pelo menos a ideia O objetivo nessa comunicação Que é só um fragmento Da pesquisa Já que eu trabalho Com tudo Com o cinema Com o jornal E com a poesia Do Torquato Neto É mostrar O que representa Essa parceria Entre o poeta Torquato Neto E o músico Gilberto Gil A partir do uso Metodológico Criativo Da antropofagia oswaldiana Aqui pelo menos No poema Canção Geleia Geral E Marginália 2 E a sua contribuição Para o surgimento De uma linguagem Poética vampírica E um cosmopolitismo Diferente da ideia De ocidental Universal Da tradição O tempo Ele é bem curto E como às vezes Eu sou meio prolixo Eu estou me policiando Então eu vou Abordar Ideias e autores Do universo Filosófico Conceitual E ensaístico Da pesquisa Na própria Leitura Dos poemas Canções Eu separei fragmentos Não coloquei áudio Por conta do tempo Também Mas é uma porção De gente Estabelecendo Esse diálogo Dentro dessa Dessa proposta De uso criativo Da antropofagia oswaldiana Do Torquato Neto Do Gilberto Então Geleia Geral Em Geleia Geral Vamos lá Eu deixei um fragmento Pelo menos Para a gente poder Lembrar de algumas coisas Um poeta Teu porto seguro Minha terra Minha terra onde o sol É mais limpo E mangueira onde o samba É mais puro É a mesma dança Na sala No canecão Na TV E quem não dança Não fala Assiste a tudo E se cala Não vê no meio Da sala As relíquias Do Brasil Marginalha 2 Para depois Colocar as questões Que são provocadas Aqui Eu brasileiro Confesso Minha culpa Meu pecado Meu sonho Desesperado Meu bem Guardado Segredo Minha aflição Eu brasileiro Confesso Minha culpa Meu degredo Pão seco De cada dia Tropical Melancolia Negra Solidão Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Vamos lá Aqui o terceiro mundo Pede a benção E vai dormir Entre cascatas Palmeiras Araçais E bananeiras Ao canto da juriti Aqui meu pânico E glória Aqui meu laço E cadeia Conheço bem Minha história Começa na lua cheia E termina Antes do fim E eu gostaria Já de ressaltar Como a letra Em si Já é extensa A proposta Musical Abraçada Pelo Gilberto Gil Também Em ambos Trazendo A mistura Da ginga da capoeira Com o samba Com o baião E inicialmente Nas primeiras versões A ginga da capoeira Ao som Da guitarra elétrica Com a voz O corpo A gestualidade As circunstâncias Dos anos 60 O Gil Tornou público Em primeira mão Esses dois poemas Canções Que atravessaram O século XX Para o século XXI Revitalizando E sendo revitalizado Pela antropofagia Rosvaldiana Não só diretamente Porque diretamente Em geleia geral A gente já Vê saltar Aos olhos A alegria É a prova Dos nove Mas pela própria Deglutição Investida Do que o Silviano Santiago Em um começo Do fim Quando ele trata De antropofagia Ele chama De tom parodístico Do recalcado Então se o Torquato Neto Consegue Trazer essas imagens Poéticas Que são quase que Instalações Se a gente pensar Que aqui há tantas misturas Em termos visuais E fragmentações Que lembram Os filmes De Super 8 Também Nós vamos perceber Que o poeta Que desfolha a bandeira É o poeta Da Tropicália De sacralizando As relíquias Do Brasil Ou seja Os símbolos Nacionais Tais Como Ressaltados Pelas políticas De fomento Culturais Da ditadura Extremamente Suspeitas Pelo fato De se apoiarem Numa ideia De arte E cultura Que tinha que colocar Na vitrine O Estado-nação Então O poeta Que desfolha a bandeira Bem como O brasileiro Que confessa Sua tropical Melancolia É Essa imagem Que quase Que salta Aos olhos Através Da introdução Dos ritmos Misturados Do Gilberto Gil Como se fossem Parangolés Ou seja Diluindo Essas formas E todas Essas deglutições Que estão presentes Em ambos Poemas Canções Em cores E O Bumba Meu boi Como epopeia Digamos Dessa Formação Do povo Brasileiro Com elementos Europeus Indígenas Africanos E aí salta Ainda Essa ambiguidade Com a imagem Do ieieie Porque Essa Proposta Da tropicalia Que para o Torquato Neto Era um gesto Para o Gil Era um tudo Nada Permitido Já falava De tudo isso Na linguagem Na proposta Do poema Canção E O boi é sacrificado Ou seja Essa alegria Ela é tão Trágica Tal como Em o começo Do fim O Silviano Coloca E apresenta Ser A antropofagia Dentro Da Literatura Brasileira Tanto Quanto O Carnaval Que é uma outra Imagem Trazida Sugerida E Através De uma Deglutição Parodística Ao Gonçalves Dias Minha terra Onde o sol É mais limpo E mangueiro Onde o samba É mais puro Aí Digamos que Substituindo Essa imagem Da árvore Mangueira É mais ou menos Trazendo Uma operação Que dilacera O valor Desse símbolo Folclorizado Né E Traz A estação Primeira De mangueira Né Para apresentar O que Ambos Fizeram Tanto Torquato Neto Quanto Gilberto Gil De uma maneira Muito Interessante Mostraram Na materialidade Através Da arte Que Essa Separação Entre arte E cultura Ela não Cabia Né Mais na Experiência Ela nunca Coube Digamos assim Na experiência Do Artístico Cultural Do povo Brasileiro E Eles Mostram A arte Nascendo Da cultura Né Com Essas imagens O poeta Né E com a mistura Dos ritmos O músico É claro É claro que Quem assistia Pela TV As relíquias Do Brasil Né O símbolo Da mulata Né O próprio apelo Ao desenvolvimentismo Ao milagre brasileiro Que está em outras partes Do poema Canção Angeléia geral Não se dava Não se dava conta E é claro que não tinha como dançar E aí dançar De uma maneira ambígua Né Que não é só a mistura de ritmos Mas é o se dar mal Se dando bem Se nós pensarmos Na leitura Extremamente oportuna Que o Silviano Santiago Faz De Apresentar A alegria trágica Como um conhecimento Incompleto Mas não é o É um in Não de deficitário Mas é um in De dentro Do completo Né Ou seja Duas reservas Culturais Aí conversando O poeta Que desfolha a bandeira Ele não é Um acupoeta No sentido Pós-moderno De acordo com O trabalho Que está sendo Desenvolvido Porque estamos Nos apoiando Na ideia De contemporâneo Do Agamben E Por isso Contemporâneo Não é o atual Né Não é o deslumbrado Com as luzes Do seu tempo Né Com o milagre brasileiro No caso Na década de 60 Mas é aquele Que É Consegue Fazer a sua arte Mergulhado Nas trevas Do seu tempo Como se ele Ocupasse um lugar No qual ele Nunca esteve Então ele se descola Ele se desloca Do passado Para o presente E essa também É a leitura Do Silviano Santiago A proposta Que ele traz Para entender O cosmopolitismo Do pobre Que é diferente Do greco-latino Da tradição O cosmopolitismo Do pobre É aquele Com a imagem Tal como ele Apresenta Na proposta Do ensaio De quem está No automóvel Que tem a visão Da frente Do vidro Do automóvel Mas o espelho Retrovisor E ocupa E ocupa Esse lugar De trânsito Está sempre Em fluxo E nesse sentido Porque Da linguagem Está sendo tratada Dentro da pesquisa Como uma linguagem Vampírica Porque Torquato Neto Deglutiu Oswald de Andrade E a partir Da antropofagia Ele deglutiu A imagem Do vampiro Que vem Já deglutido Da literatura Do século XIX Para as literaturas E filmografias Do século XX Antes De representar Nosferato No Brasil De Ivan Cardoso Na década de 70 No cinema Em Super 8 A linguagem Dele Já era Essa linguagem E para isso Essa linguagem Das sombras Para isso Estamos utilizando O devir animal De Deleuze Gattari Para poder Abordar Essa linguagem Que consegue Se colocar Tal como Um vampiro Que é aquele Que não tem Reflexo No espelho E que ao assimilar O fluido vital De suas vítimas Ele assimila Também Suas existências E suas temporalidades Todas as suas Experiências Culturais Mas Não É aquele Que Nasce De uma relação De forma alguma Edipiana Muito pelo contrário É de uma operação De contágio Ou seja Os vampiros Formam Matilhas E não Famílias Por isso Os movimentos Não duraram Tanto tempo Por isso O Nave Louca Teve uma edição Por isso A própria Tropicália Ela seguiu Cada um Seguiu O seu rumo E Por quê? Porque cada um É uma potência Gilberto Gil Uma potência Torquato Neto Uma potência Caetano Veloso Uma potência Como são os vampiros E nesse sentido Eles são O símbolo No qual Torquato Neto Viu A resistência Pelo menos Na Inglaterra Aos processos Civilizatórios Essa imagem De resistência Aos processos Civilizatórios O vampiro Ele não tem Tempo É um morto Vivo Um vivo Morto Digamos assim E Ele é Um contemporâneo Por quê? Porque ele Assimila Essas experiências Então é uma Antropofagia Que possibilitou A Torquato Neto Assimilar Deglutir Essa imagem Do vampiro E desenvolver Uma linguagem Poética Que conseguiu Estar no jornal Que conseguiu Estar no cinema Tanto que A proposta É estudar Essa promiscuidade É isso que estamos Fazendo Nessa pesquisa Em andamento A promiscuidade Intersemiótica Já que a poesia Segundo Humberto Eco Nem a definição Da arte É a manifestação Artística Que mais Absorveu Mais dialogou E se antecipou Em muitas questões Em colocar Muitas questões Antes mesmo Da crítica literária Antes mesmo Da própria filosofia Em Marginal Em Marginalia 2 Algo muito semelhante Se dá Porque O marginal É no sentido Da escolha E não De ser Marginalizado O periférico Não É ser marginal Por escolha Como o vampiro É Por escolha E se confessar Culpado Daquela Daquele estigma Colocado Pelo colonizador De que os latino-americanos Seriam descendentes De antropófagos Pecadores Assumir isso Esse bem guardado Segredo E confessar Sua culpa Seu degredo Porque Tanto em Geleia Geral Como a gente viu Como em Marginalia 2 A nação brasileira Ela é constituída Por vários povos Várias etnias E até mesmo Várias nações Porque o cosmopolitismo Dela É um cosmopolitismo Que passa Por essa Experiência Da relação Com De um anacronismo Em relação Ao seu tempo Ao espaço vivido Para se alimentar Dos restos A arte A cultura Está se alimentando Dos restos Das sobras Dos lixos Das realidades Múltiplas E nesse sentido O exílio É uma experiência Que está Artisticamente Poeticamente Musicalmente Na experiência De Torquato Neto E Gilberto Urgiu Antes mesmo De eles se exilarem E é claro Que olha A relativização Dos pontos cardeais Em Marginalia 2 Aqui é o fim Do mundo Como foi Também colocado O estigma Pelo colonizador Aqui é o fim Do mundo Mas Para quem está Na América Latina Olá Dependendo de onde se veja O fim do mundo Também pode ser A Europa Pode ser Os Estados Unidos E a paródia E a paródia O tom parodístico Antropofágico Já Alá Linguar Linguagem Do Gonçalves Dias De um José de Alencar Aqui o terceiro mundo Pede a bênção E vai dormir Entre cascatas Palmeiras Araçais E bananeiras Ao canto Da juridica Aqui Tem tudo O meu pânico E a minha glória Laço E cadeia Essa comunhão A própria proposta Do Oswald Dentro do Manifesto Antropófago Se nós formos Pensar Bem Aqui A antropofagia Nos une E Meu laço E cadeia A minha história Bem eu conheço Ela começa Ela pode começar Na lua cheia Mas Nessa rítmica Religiosa Antropofágica Do matriarcado De Pindorama Mas Ela termina Antes do fim E estamos entendendo Este antes do fim Como uma ironia Ao fim De uma ideia De fim do mundo Do estigma Dos europeus Colonizadores Termina Antes do fim E do fim do mundo Nesse sentido Então é muito Ambiciosa A pesquisa Leva-se Muito mais Tempo Para abordar Muita coisa E eu estou Anotando Muitas coisas Aqui Estou muito Feliz Com a oportunidade Quero agradecer Mais Mais uma vez E Essas são Algumas das minhas referências Pelo menos Pelo menos eu separei Como armas Fiz aqui Não tem como Não tem como reconstituir Essa experiência Que é a performance De Gilberto Gil Nessas duas propostas Dos poemas Canções Mas isso são Outras debutições Eu agradeço Mais uma vez A oportunidade Muito obrigada Desculpe Eu acredito Que devo ter passado No meu tempo Parabéns Ângela Gostei muito Da Sua fala Da sua pesquisa Desejo muito sucesso Depois a gente vai conversar Um pouquinho Estou aqui Estou feliz Aqui a gente está Na Na Bralique Na Bahia E a Bahia Está sendo Bastante homenageada Aqui hoje Eu fico feliz Com isso Com Homenagem A os Grandes amigos Baianos Que eu tenho E até Todas as mesas Até agora Trataram A primeira Vila Lobos E Mário Da Edilene Que é uma professora Baiana Mas é bom lembrar Das pesquisas Que o Vila Lobos Fez também No Reconcurso Baiano E as outras Em seguida Todas Trazem Relações A músicas Compositores A Bahia Então está Ressoando Tudo bem Aqui no nosso Simpósio Simpósio Na mesa de hoje A força da Bahia Na cultura brasileira Na música popular Parabéns Aos baianos E baianas E parabéns A Bralique Em Salvador Na UFBA Agora vamos Para a última Apresentação De hoje Que é da Bruna Pascoal Corrêa Ela vai apresentar A comunicação Titulada 518-062 E Am I Wrong? Musicalidade Em encontro Na história Memória Identidade Então Professora Bruna Fique à vontade A palavra é sua Passa por aquela Apresentação Tá? Claro Tá todo mundo Me ouvindo, né? Sim Ok Então bem Eu vou colocar aqui Vou apresentar Tá certinho? Sim Ok Então bem Meu nome é Bruna Pascoal Corrêa Como bem foi falado Eu sou mestre Em estudos literários Pela Universidade Federal De Uberlândia Sou doutoranda Em estudos literários Pela Unespira Araquara Com a minha orientadora Sendo a Andressa Cristina de Oliveira E No caso A minha proposta hoje Ela vai dissuar Um pouquinho Da restante Onde eu vou abordar Os estudos asiáticos Com foco na Coreia Do Sul E bem Vou me aprofundar Nisso logo agora Vou tentar manter O tempo mais certinho Também Para não ir demais Bem A minha introdução Ela vai começar Então com o conceito De Korean Wave Que se a gente traduzir Para o português Vai ficar como Onda coreana Esse termo Ele foi cunhado Então pelos chineses Para Nomear O que foi Então a expansão Cultural sul-coreana Para o ocidente Durante os anos 2000 E até o presente momento Essa Korean Wave Ela vai então Também Ser o estopim Para o que a gente Vai chamar de soft power Da Coreia do Sul Que ocorre atualmente Através de dois principais Fatores Características Que seria primeiro Pela musicalidade E o segundo Pelas artes televisivas Então filmes Séries E derivados O foco dessa pesquisa No caso É então Na musicalidade E eu escolhi Então Tirar como foco Uma banda Que vai então Representar Uma boy group Que é chamado Que seria Eu acho que Imagino que talvez Vocês já tenham ouvido falar Que é o BTS E dentro dessa banda Então a gente vai ter Dois principais componentes Para a produção E a lírica Das músicas Primeiro vai ser O Min Young Da esquerda Onde ele vai então Antes de fazer parte Dessa banda Fazer Parte de um grupo Underground Que seria grupos Que não tem financiamento De grandes empresas Chamado The Town E nesse grupo Então ele vai compor Essa música Que seria A 58062 Que tem como teor E agora eu queria Pedir desculpa Pelo meu coreano Péssimo e francês também Chamado O movimento democrático De Gangwon Jun Ou o massacre De Gangwon Jun Posteriormente Eu também vou trazer Uma música Da própria Boy Band Que foi escrita Então pelo Kim Jong-jun Que é o principal letrista Chamada Emma Wrong Onde ele vai Colocar em foco O escândalo de corrupção Da ex-presidente Park Geun-hye Que ela governou Entre 2013 E 2017 E sofreu Um impeachment No final Do seu governo Então bem Primeiramente Sobre a 58062 As traduções Que eu fiz Elas saíram Do inglês Para o português Então não foi Diretamente do coreano E eu vou começar Então falando um pouquinho Sobre o contexto histórico Já que é Dentro do contexto Brasileiro A gente tem muito pouco Acesso A história asiática E menos ainda Sobre a história Da península Coreana Então bem Em outubro de 79 A gente vai ter A queda Do então ditador Park Geun-hye Que ele foi assassinado Depois de ficar 18 anos no poder Logo que Ele cai do poder A população Começa então A exigir As eleições Novamente E o único candidato Que vai se levantar Em prol dessas eleições E vai então Tentar a candidatura É o Choi Kim-ha Ele vai então Conseguir a candidatura Por mais que ele tenha sido O único candidato Entretanto Logo depois De ele assumir A posição de presidente No dia 2 de dezembro Ele vai sofrer Um golpe de estado Do Shung Do-hye Que é então Ligada à parte militar Do contexto E ele vai então Se tornar um real Detentor do poder E entretanto Ele vai deixar o Choi Como um presidente Representativo Civil Mas que realmente Vai dar as decisões Dentro do país A partir desse momento Vai ser ele Entretanto Ele só vai declarar O novo período Ditatorial da Coreia do Sul Posteriormente Depois do final Dos fatos descritos Agora na apresentação A Coreia do Sul Desde o período Ditatorial do Parque Ela vai estar Sobre lei marcial Entretanto Não todo o país Entretanto Quando o Shung Assume Ele começa A expandir Essa lei marcial O que vai causar Então Uma comoção Principalmente Nos centros Acadêmicos No caso Os professores E estudantes universitários E isso vai então Acarretar No começo dos protestos O primeiro O primeiro não Mas o protesto Mais relevante Que a gente vai ter Vai começar então No dia 18 de maio De 1980 Que foi na região Ali de Gangwonjong Esse protesto Ele vai então Ter esse cunho Primeiramente Militar Contra O movimento estudantil Que vai durar Do dia 18 Até o dia 21 E esse conflito Ele vai escalando Conforme chega No dia 21 Os civis Da região Vão começar A apoiar Esses professores E estudantes O que vai então Desencadear O conflito armado Onde os civis Vão começar De fato A ter esse conflito Sanguinário E vai ocorrer Diversas mortes Enfim Esse conflito Então armado Vai durar Do dia 21 Ao dia 27 de maio Onde Gangwonjong Essa região Ela vai ficar em cerco Esse cerco Ela vai literalmente Se tornar Uma cidade autônoma E tem alguns motivos Para isso ter acontecido Justificando Essa autonomia Que ela conseguiu Manter durante Esses sete dias Inclusive Sem tendo Descrições De mortes Assassinatos Roubos Durante esses sete dias Porém No final No dia 27 de maio Os militares Eles vão Conter esse cerco E vão tomar Conta da cidade E o Xum Vai então Vencer Esse movimento Democrático Agora partindo Para a música Mais propriamente A primeira estrofa Que a gente tem Vai ser então Vamos 518 518 do 0 Para 6-2 Esse trecho Ele está então Posicionando O ouvinte Barra leitor Na questão Espaço Temporal Porque no caso O movimento democrático Ele foi iniciado No dia 18 de maio E 0-6-2 É referente Ao código diário De Gangwon Jun Logo após isso No próximo verso Ele vai dizer então As cabeças Que estão sentindo Com essa música São sobre Esse sentimento Do passado Nesse momento Então O eu lírico O escritor Ele vai começar A apelar Então Para a memória Coletiva Do indivíduo Coreano Certo E aí Eu trouxe então Uma citação Do Halbach Mil perdões Sobre a pronúncia Que ele vai dizer então Que durante o curso Da minha vida O grupo nacional De que eu fazia parte Foi um teatro De um certo número De acontecimentos Dos quais Finge que me lembro Mas que não conheci A não ser pelos jornais Ou pelos depoimentos Daqueles Que deles Participaram diretamente Eles ocupam um lugar Na memória da nação Porém eu mesmo Não os assisti Quando os evoco Sou obrigada A confiar inteiramente Na memória Dos outros Que não venha aqui Completar ou fortalecer A minha Mas que é a única fonte Daquilo que eu quero repetir Então a música Ela vai trazer justamente Esse sentimento De perdurar A memória Do outro Que é transpassado Pelo sujeito No caso aqui Usando a palavra Contemporâneo Como sinônimo de presente Então que vai Transpassar Esse sujeito Contemporâneo Posteriormente Então no outro verso Ele vai dizer Que neste lugar 062 Novamente utilizando A numeração Para localizar O leitor Do espaço Que ele está se referindo O sofrimento Pelo direitos humanos Essa parte em específico Ela é muito interessante Porque o Shoi Ele é um crítico E jornalista Ele vai fazer então Uma pesquisa Sobre o massacre De Gawang Jun E ele vai dizer Que muito frequentemente Os testemunhos Vão usar De algumas falas Específicas Para justamente Expor essa violência Da desumanização Que ocorreu Durante esse período De sete dias Que ele vai dizer então Que eles batiam As pessoas Como se elas fossem cachorros Arrastavam eles Como os cachorros E os colocavam em caminhões Na Coreia do Sul É muito frequente Essa expressão De desprezo De violência De subjugação Utilizando a palavra Cachorro Como se eu fosse um cachorro E isso vai então Inclusive ser repetido Na próxima música Que é o Emmerong Continuando no trecho Ele vai dizer então Que registrando A sua coragem Na história Através de sua vontade Ou seja Para você conseguir Entrar na história Ele vai utilizar Justamente dessa memória Que não é somente A memória dele É a memória de si É a memória Dos que estão ao redor dele E também é a memória Daqueles que ele mesmo Nunca conheceu Porém O transpassa Contra o sujeito Da nação Posteriormente Em outro trecho Ele vai dizer então O vento turvo O chão cheio De sementes Que caíram 518 A noite daquele dia Obscuro Que ocorreu Por essa nova história Que nasceu Conforme o tempo Passou Erga suas mãos Aqui é onde Eu gostaria De falar Sobre a justificativa De Gamonjoon Ter conseguido Se manter Durante esses sete dias De maneira autônoma E sem violência E desordem social É justamente Porque lá É considerado O celeiro Da Coreia do Sul Ou seja É a região De produção alimentícia E a gente vê na música Agora partindo Para uma análise Mais subjetiva Que justamente Por ser esse celeiro Poderia ser interpretado Como um ambiente De vivência pacífica De possível De vivência E não somente De sobrevivência Entretanto Quando esse vento turvo Quando o massacre E a falta de democracia E liberdade vem Essas sementes Elas caem por terra E essa pseudotopia Acaba Além disso Ele vai dizer Então novamente Localizar Através da numeração 518 Aquele idioma escuro Que ocorreu Essa nova história Que nasceu Conforme o tempo passou Nesse momento Eu gostaria de trazer A Nora Que ela vai falar Então Que a memória Ela é a vida Sempre carregada Por grupos vivos E nesse sentido Ela está em permanente evolução Aberta à dialética Da lembrança e do esquecimento Inconsciente de suas Deformações sucessivas Vulnerável a todos os usos E manipulações Susceptível de longas latências De repentinas Revitalizações A história É a construção Sempre problemática E incompleta Do que não existe mais Então a gente tem Uma tentativa Do eu lírico De ao mesmo tempo Preservar Essa memória Ele também Entende que É através dele Através desse novo Sujeito Que essa memória Consegue perpetuar Então a gente Então a gente tem Essa impossibilidade De conservação De uma suposta pureza Da memória Até porque Como a Nora diz O esquecimento É necessário Para a própria existência Da memória A memória É sempre a memória De uma outra memória E que para a memória existir A gente precisa Dessa evolução narrativa Seja ela Na memória individual Ou seja Na memória coletiva Então por fim Conta 5.8.06.2 O que eu gostaria de marcar É que Há esse desejo De manter a memória Do massacre viva E que O Seligman Então ele aponta Que o preceito De historicidade Da restituição E representação Total do passado Deve ser posto de lado Graças ao conceito De memória Eles trabalham Não no campo Da representação Mas sim da apresentação Enquanto construção A partir do presente Então é justamente isso A própria feitura De 5.8.06.2 É essa construção A partir do presente A partir desse sujeito Que não esteve lá Porém é transpassado Pelo que não viveu Agora partindo Para Emarong Novamente Um contexto histórico Tudo começa então Com a eleição Da presidente Park Chung-Hee Ou Park Chung-Hee Perdão E ela é filha Do ditador Park Chung-Hee Que é aquele ditador Que ficou 18 anos No poder Da música Posteriormente apresentada Então ela vai tomar poder Em dezembro de 2012 Durante então O mandato dela Em abril de 2014 Vai acontecer Um gravíssimo acidente Na Coreia do Sul Que é o naufrágio De Seon Que era uma barca Que continha Pelo menos Quase 500 pessoas ali 476 tripulantes A grande maioria Sendo estudantes Do ensino básico E professores E esse Essa bolsa Vai virar E a grande maioria Vai morrer E há diversas pessoas Que até hoje Estão desaparecidas E por conta Desse desastre A imprensa Sul-coreana Caiu em cima Da presidente Na época Por conta Do desleixo Com que ela Tratou a situação E aí então A Park Ela vai começar A reprimir A imprensa Sul-coreana Nesse período E aí depois Então Deste momento A gente vai ter Uma instabilidade Política No país E em outubro De 2016 A gente vai começar A ter investigações Propriamente ditas Quanto à Park Por conta Do relacionamento Dela Com uma outra Mulher Chamada Shoi Son Sil Por quê? A Shoi Ela foi descoberta Posteriormente Que ela tinha Acesso A documentos Confidenciais Ela Estorquiu Empresas grandes Como a Samsung Em mais De 70 bilhões De dólares E além disso Ela também Fraudulou A entrada Da filha dela Em uma das Universidades Do país Em março De 2017 Então a gente vai ter A aprovação Do impeachment Da Park Depois de diversos Protestos Que ficaram marcados Como protestos À luz de vela Que aconteceram Entre 2016 E 2017 Mas somente Em março E em abril De 2018 Que as duas Foram presas Sendo a Shoi Acusada de corrupção E pegando 20 anos De sentença E ataque Por corrupção Coerção Abuso de poder Vazamento de informação E pegando 24 anos De prisão Então bem Em marrom Eu coloquei O primeiro trecho Como sendo Nós somos todos cachorros Porcos Tornando-nos cachorros Porque estamos com raiva Então como eu disse Lá no começo É comum Na expressão coreana Quando você se sente Subjugado Alvo de violência extrema Ter essa analogia Com os cachorros Entretanto Nesse caso Em específico A gente tem A presença De uma fala Do ministro Da educação Da época Esse ministro Deu uma entrevista Na qual Ele apontou Que 99% Da população coreana Era equivalente A cachorros E porcos E dizendo somente Que fossem alimentados E mantidos vivos Então além da violência Que isso Que esse dizer Afeta o outro A gente tem também A questão Da identidade coletiva Contra nação Então um próprio Componente dessa nação Está desestruturando A moral Dos outros indivíduos Constituentes Então a gente tem Esse paralelo Uma outra Citação que eu peguei Também da música É que ele fala Cegonha contra Bebsai Todos os dias Essa pequena Sentação Ela aborda Várias questões Então primeiramente Bebsai Ele é muito interligado A um dizer Um dizer popular Coreano Que se um Bebsai Anda como uma cegonha Ele quebrará Suas pernas Penso eu Que é possível De equivaler Com o nosso Não dê um passo Maior que a perna E quer dizer justamente isso Não faça algo Que você não tem capacidade Porque senão Você vai ter Um resultado negativo Porém Além disso O Bebsai também E a cegonha No caso São figuras Socioeconômicas Dentro do Pensamento Do imaginário Coreano Durante Os anos 80 90 A Coreia Teve um boom Econômico O que possibilitou Que aquela geração Tivesse acesso A melhores empregos Salários E consequentemente Conseguisse Então Comprar sua casa própria Ter esses automóveis Enfim Seus bens Materiais Entretanto Conforme todo mundo Também está vivendo agora A gente passa Para um período De grande inflação Queda da economia E isso faz com que A geração atual Que deveria estar Então conquistando Esses bens Não consiga Só que há um conflito Geracional Porque essa geração Antiga Não aceita Que a geração Mais nova Não tenha Essa capacidade Não tenha Essa força De vontade De ter Esses bens Então Essa geração Antiga É conhecida Como a cegonha Enquanto a geração Mais nova É o bepsai E aí eu coloquei Uma imagem Para ilustrar Que o bepsai Ele é um animalzinho Bem pequenininho De pernas curtas Então a gente tem Esse conflito Geracional Na Coreia E aí a gente já tem Então essa base Essa problemática E aí a gente tem Novamente outra fala Desse mesmo Ministro da Educação Do governo da PARC Falando que A Coreia precisa Solidificar O sistema de castas Então ao mesmo tempo Que a gente tem Uma população Que obriga Essa geração nova De Aspectos morais A ter Essa Essa elevação Na Na sua questão De Econômica De ascensão De classe A gente tem Um governo Que simplesmente Vai na contramão E isso novamente Possibilitou então Que os protestos De a luz de vela Fossem intensificados Passando agora Para um outro verso Que ele vai falar Se o que você vê Nos noticiários Não é nada para você Se os comentários Não são nada para você Se aquele ódio Não é nada para você Você não é normal Você é anormal Então a gente vê Um eu lírico alterado A gente vê Um sujeito Que ele está Cansado Dessa incapacidade De transmitir De o sujeito Falar e não ser De fato Ouvido Então de Essa transmissão Muitas vezes Até mesmo Desse conflito Geracional Dessas memórias Não conseguirem Ser passadas Para as próximas Gerações Então a gente tem Esses indivíduos Vazios De experiências Comunicáveis Não há uma Vamos colocar Um termo assim Uma empatia Entre eles E aí com isso Eu venho dizer então Sobre a cultura De vidro Que o Benjamin Vai expor Que é justamente Essa memória Que deveria passar Deveria ser transmitida Através desse contato Porém não acontece E por que uma cultura De vidro? Porque o vidro Ele torna justamente Incapaz a fixação Dessa memória Não tem como a memória Ser colada A um material Que é propenso A justamente o oposto E ainda O vidro Ele vai proporcionar Essa falsa sensação De comunicação Como se você De fato Tivesse entendendo De fato Tivesse tendo Essa empatia De se colocar Naquele lugar Porém você não consegue Na realidade E bem Conto as minhas Considerações finais Eu coloco que Ambas as músicas Elas vão cumprir Com o papel Que essa literatura Que tem como foco A interpretação Da memória Elas vão cumprir Esse papel então Que o Seligman Vai colocar Que é O texto deve ser Deve manter a memória A presença dos mortos E dar um túmulo a eles Então eu considero Que mesmo que não seja Uma memória longínqua Como no caso Da 518-062 Seja uma memória recente Ambas cumprem Esse papel De relembrar Os sujeitos Perpecentes Daquela sociedade O Da onde eles vieram Como eles vieram Por que eles vieram E a partir disso Pensarem Como fazer Posterior É Né Pra frente Como fazer no futuro Funcionar de algum jeito E a imagem É de um dos protestos Da Do Diálogo de Velas E essas são as minhas Referências Muito obrigada Parabéns Bruna Pela sua pesquisa Pela sua Comunicação Gostei muito também Gostei muito De todas as falas É Eu não sei como é que Estamos aqui Em relação ao tempo É Eu queria Como é que estamos Eu acho que Eu acho que a conferência Eu acho que a conferência É as quatro e meia Sim A gente tem esse tempo aí Né Pra gente poder É Conversar um pouco A gente tem uns minutinhos Beleza Então olha só Eu vou falar umas coisinhas Rápidas aqui Né Eu já elogiei todas as falas Gostei muito É Estou doido aí pra ver Né A Ler o trabalho Da professora Dilene Que tem muito a ver Com as minhas pesquisas Com Mário de Andrade A música Depois a gente pode conversar mais Aí Trocar algumas figurinhas Né É Eu Deixa eu ver aqui É Aqui eu acho que É Não teria nenhuma questão Em relação É Ao Caetano Grego Adorei aí também Essa Essa Leitura Fechada Né No texto É Do Carlos Eduardo Eu me lembrei muito aqui Né Tem essa questão com a Tragédia clássica Mas eu me lembrei Uma coisa meio Shakespeareana Ao mesmo tempo Vitor Hugo Assim Uma coisa meio De um drama De um drama Ao mesmo tempo Trágico Né No poema Pela modulação Né Pelo modo que você foi trabalhando E aí A partir daí Tem Essa questão do Vitor Hugo Tem lá Na própria A partir do dos sensíveis O Rancié Vai tratar dessa questão Né Do Do povo Sendo tratado Na literatura Antes de ser tratado No cinema Né Esse foco No menor Na fotografia Né Na Na literatura Antes da fotografia O cinema Vem depois ainda Né Então é A questão do povo No de Gilberman Tem um texto No de Gilberman Que é Saint Pepler Né Que ele vai trabalhar Nessa questão Ou se não Também tem outro texto Eu acho que já foi traduzido É Povos expostos Povos figurantes Eu acho que esse texto Eu tenho um livro aqui em francês Mas me parece que já foi traduzido também Né E É isso A questão da tradução Né E a performance Eu achei Muito legal Vou fazer um comentário geral Tá gente Depois se vocês quiserem comentar Alguma coisa É A questão Da 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 Aí vem a Adriana Lima Pinho Né Com a palestra do Eduardo Depois eu até queria saber Se essa palestra Tá disponível No YouTube Por exemplo Eu queria ter essa Eu gostaria de 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 Eu só fiquei pensando Como você diz Nessa relação do Mário de Andrade Com o Nelio Estrôs Né E o Caetano Eu fiquei pensando também No Eduardo Viver de Castro Na questão da Da Do perspectivismo Ameríndio Né E também Eu não sei Porque você cita O Mário de Andrade Tratando de música popular Eu não sei Eu fiquei pensando Que lá Se for Por exemplo No ensaio da música brasileira Né Ele tá tratando ali O popular É o popular folclórico Né Para o Mário de Andrade Quando ele tá tratando De música popular Geralmente é o popular Folclórico É Em relação Em relação a A apresentação do Rafael Eu fiquei pensando Também Rafael Nessa mesma época Tinha outras canções Que eu acho que talvez Vale a pena Inserir Por exemplo A Lua é dos Namorados Tem uma coisa Tem uma coisa Mais romântica Assim também Que não quer essa Lua Tecnológica Que é a Lua Que a Lua permaneça Romântica Né E a letra do Gil Tem uma questão também Que entrar na internet Não é ir para os lugares comuns É ir para os lares do Nepal E os bares do Gabão Eu acho que Isso aí Eu acho que é essencial Nessa letra do Gil Que não é ir para os lugares comuns No sentido assim Das luzes Como diz lá O Pagambi Na questão do contemporâneo É você sair E ir para outras instâncias Em questão Da Angela Boyz O Bumba E aí É boi Aí a gente já pode voltar A própria Fala da professora A apresentação do professor Gilene A questão do Do Bumba Meu Boi O Mário de Andrade Diz que É uma característica geral Do Brasil De norte a sul Eu acho que valeria a pena pensar Mesmo que aqui é o boito Iê, iê, iê Mas eu acho que O Mário já traz Essa questão aí Do boi Como um ícone É brasileiro O Mário de Andrade Vai tratar muito Essa questão Do popular E do barroco E esse popular Como exemplificado Muito aí Com o boi O De Viro Outro aqui também O perspectivismo Lembrei de novo Quando se trata Aliás O Eduardo Vez de Castro Trabalha muito com Deleuze Trabalha muito com esse conceito Quando ele está trabalhando Com o perspectivismo ameríndio Agora a questão Dos vampiros Essa questão De que durou pouco Então eu fiquei pensando Também As revistas modernistas Também duraram pouco Geralmente tem essa coisa Meio Um fogo Que dura um tempo E passa E quando tem essa questão Aqui é o fim do mundo Eu me lembrei Do clube da esquina Quando eles vão dizer Eu sou da América do Sul Eu sei vocês Não vão saber É possível Haver um diálogo É isso É uma coisa bem rápida Eu quero mais É parabenizá-los A todos Parabenizá-las Eu achei Eu fiz essa fala aqui Eu já sabia Que a apresentação Da Bruna Ia trazer a discussão Para outro lugar Por isso Então eu já adiantei A questão da Bahia Da força Da cultura popular E vendo até Com Castro Alves A tarde de hoje Então a gente tem Essa questão da Bahia Mas é essa questão Também de De ter esses contatos Aí né Bruna Pela internet Ou por outros meios Pela literatura As viagens Com outros lugares É importante A gente Na sua fala Eu fiquei pensando Muito Bruna Assim A proximidade Dessas questões Com o Brasil A gente acha Que não existe Parece que é muito distante Mas o tanto Que é próximo Das questões Culturais E políticas Nacionais Enfim Eu quero Agradecer Elogiar Muito E eu vou Abrir aí Para Os próprios Se alguém quiser Comentar alguma coisa As pessoas Que apresentaram Depois também Quem está aqui presente Quiser fazer alguma pergunta E se for o caso Eu volto mais Para pontuar Alguma questão Então A palavra está Aberta O Gerson Está querendo Fazer uma colocação Gerson Fica à vontade Boa tarde Boa tarde pessoal Tudo bem Bem brevemente Aqui Eu lembrei A visa de introdução Assim Não foi o Caetano O Gil Que falou Que a Bahia É a China Do Brasil Tem uma fala Assim Tem uma fala Assim É alguma coisa Eu acho que No último Diz Agora Antes dos Tronchos Tem alguma coisa Que o João Gilberto Tinha falado Nós somos todos Chineses É É Que ele reproduz Então Logo Na primeira faixa Do meu coco Eu acho que Esse diálogo Bahia Oriente Já existe Há bastante tempo Bruna Gostei muito Do teu trabalho Também Então Já te conecto Aqui A Bahia Mas eu vou Fazer um comentário Dois comentários Bem breves A respeito De dois trabalhos Um Não chega a ser Um comentário É quase Uma Uma pergunta Para a Edilene Não sei se a Edilene Está por aí Se não estiver Eu passo Estou sim Estou sim Gerson Gostei muito Do teu trabalho Como gostei De todos Achei todos Muito interessantes Mas o teu trabalho Me Me fez lembrar Que Uma questão E eu queria ver Se tem alguma ligação Existe As famosas Excursões Do Mar de Andrade Aquelas Excursões Promovidas Lá Para o Nordeste E tal Tem uma ligação Direta Desses arquivos Para essas excursões Ou não Do Vila Lobos Veja bem Essas excursões De mar Inclusive Que ele registra Um turista Aprendiz Em 1927 1928 Onde ele fez Onde ele fez Uma grande Excursão Para o Brasil Para o Nordeste Brasileiro Esteve na Paraíba Inclusive Esteve no Rio Grande Do Norte Onde ele Ele vê Esse grande Coquista Chico Antônio Chico Antônio Das Alas Que vai Ser assim O sublime Cantador Ele diz Que esse homem Não sabe Que ele vale Mais do que 20 caruzos Então Toda essa relação Do Mário E eu acredito Veja bem Esses fundos Vila Lobo Ele vem um pouquinho Antes disso Está certo? Então Mais o Mário de Andrade Já manifestava Toda uma Uma ligação Com a cultura Do Brasil E como A música Também Visto que ele era Foi diretor Conservatório Dramático Ou Conservatório Musical De São Paulo Ele era também Um ligado A música Ele era um músico Também O Mário de Andrade Quer dizer Ele tinha todas Essas ligações Agora Em termos Em termos De tempo Essas Não sei se O Roniel Pode até Me iluminar Em termos De datação Mesmo Mas essas Viagens Vieram As viagens De Mário Foram em 1927 1928 Em 1935 Ele faz Aquela missão Aquela outra Missão Que vai até Com o Arquiteto Do Issaia Que faz Toda a Fotografia Dos Até Dos terrenos De Candomblé De Alagoas Já é em 1935 Então Esse material Dos fundos Vila Lobos Vem antes disso Vila Lobos Interessado Em voltar Para Paris Na década De 20 Final Da década 1923 Ele está em Paris E escreve Para o Mário De Andrade Ele escreve Para o Mário De Andrade Admirando O Mário De Andrade E já tentando Através De uma indicação De Dona Olivia Guedes Tenteado Que é quem vai Indicar Para Vila Lobos Quem poderá Ficar com Esse material Seu É o Mário De Andrade Então Esse material Vai para o Mário O Mário Anota Porque é interessante Que esses textos Inteiros São 22 Faixas Incríveis E o Mário Anota Texto por texto Lê texto Por texto E anota Ao lado Isso me parece Isso Isso me parece Aquilo E já respondendo A Ronieri Ronieri Tem um tango Brasileiro Lá Outros tangos Brasileiros Esses tangos São escritos Inclusive Às vezes Em pequenos papéis Que se encontram Em hotéis De terceira Ou quarta Desculpe a expressão Categoria Onde eles estão Então É fascinante Isso Gesso Não sei se eu respondi A sua pergunta Mas com certeza É antes Dessas viagens É do Mário Estou completando Aqui rapidinho Tem essas viagens Do Mário Ele faz Entre Eu acho que em 27 Depois entre 28 e 29 Exatamente 28 e 29 Ele vai primeiro Ao nordeste Em 27 Depois entre 28 e 29 Ao norte Ele vai ao norte É E aí Depois em 35 Ou 36 Vai essa comissão Que ele planeja Mas ele não vai Aí eles vão Gravar Filmes Fotografias Eles vão gravar discos Em loco Leva uma máquina Para filmar Mas o Mário Só organiza E não vai Em 36 Também o Mário Tem até uma conversa Vou contar rapidinho Aqui Que eu já li Alguma coisa De conversas Entre o Mário E o Villa-Lobos Que o Mário Manda uma carta Para o Villa-Lobos Inventando uma mentira Que tinha um músico Estrangeiro Que estava querendo É o Recôncavo Baiano Recolher umas cantigas Tinha umas cantigas Muito bonitas No Recôncavo Baiano Que não é possível Que o Villa-Lobos Ia deixar isso acontecer Um estrangeiro Virou ao Brasil Recolher essas músicas Para retrabalhá-las Aí o Villa-Lobos Vai Era mentira do Mário Mas o Villa-Lobos Vai para o Recôncavo E fica lá uma temporada E recolhe belas cantigas Que ele vai retrabalhar E recriar isso Quer dizer Foi uma mentira Que foi importante Tem um detalhe Tem um detalhe O professor Álvaro Carline Não sei se vocês já ouviram falar O Álvaro Ele é professor da UFPR E ele fez uma pesquisa Sobre a continuação Tanto mestrado Quanto doutorado Sobre a continuação Das viagens do Mário Justamente as que ele Não foi E ele Ele contratou Um compositor Um músico austríaco Chamado Martin Brauwiza Esse músico austríaco Sem falar uma palavra De português Foi E fez essas viagens E ele remonta No mestrado Todo o itinerário Dessas viagens Feitas pelo Brauwiza Ah, gostaria de ver isso Eu gostaria Então talvez não seja Vionia Talvez não seja Totalmente mentira É verdade Porque o Brauwiza Fez essas viagens Sim Eu penso também Naquele músico Que ficou aqui Até em Minas Gerais Pesquisou em Ouro Preto Esqueci o nome dele agora Uruguaio Tinha também o contato dele Esqueci o nome agora Eu não sou uma pessoa Eu não sou uma pessoa Que pesquisou música E isso Eu fui pesquisar O acervo Vila Lobo Por causa dos folhetes populares E da cantoria Não é? Das improvisa Porque eu trabalho Com poéticas horárias E eu fiquei fascinada Porque você vê Todas essas cartas Trocadas entre Mário e Vila Lobo A coisa que dá uma emoção na gente E a marginária do Mário E tocando aí com a Ângela A questão do boi Tudo era vermelho No tocante é o boi para Mário Como um elemento Eu digo assim Totêmico da unidade É Totêmico E aí está essa repartição também do boi A repartição do boi E que tem aquela musiquinha popular De Recife Ai, ai, ai O que é que ela quer? Ela quer do boi o chifre Então tem uma história maravilhosa nesse sentido E fiquei muito feliz Que você coloca nas suas referências A Jerusa Filho de Ferreira Com o universo conceitual de Pouzuntó E você precisa trazer mais Pouzuntó Portanto, você traz Jerusa como Sim E fiquei fascinada com o seu trabalho Porque é um trabalho de poéticas horárias É um trabalho de ritmo E você traz Os baianos estão aqui bombando hoje Rafael Anjos Trouxo Rafael, você tem uma palestra minha recente Não como você traz Porque você traz Com os conceitos de utopia Distopia Maravilha trazer isso Mas eu queria dizer do Carlos Eu não posso Cadê? Não sei se ele está aí Mas Do Carlos Que ele traz Os dois grandes baianos Inclusive Um livro meu Sobre Castro Alves Não é? Castro Alves Fragmentadas de um mito Em que eu cito essa parte Que ele topou aí Do inspirado arranjo Que ele faz Para o navio negre No CD livre E tal, tal Eu digo que ele assim Põe em terra Uma tradição declamatória Pomposa e oca E que traz, por exemplo Esse grande poema Para Com fundo musical De uma canção anônima Também Da capoeira E coisa e tal Mas eu não quero Eu teria que falar Mais sobre a Ângela Sobre O tom Maravilha O trabalho desse menino Me interessa muito Caetano, grego Que são dois grandes Inclusive Um poeta que eu trabalhei Que foi Castro Alves Inclusive Minha tese de doutorado Foi sobre Castro Alves Imagens fragmentadas De um mito Está publicado Mas eu não vou falar mais não Que deve ter muita gente Agora acho também Que você devia ligar Não só a aproximação Do Mário de Andrade Para quem é isso, gente? Para a menina do índio É a que grida Desculpe Adriane Adriane Lima Gostei do trabalho De mais dela Mas eu acho Que há também Uma veia oswaldiana De uma linhagem oswaldiana Eu acho que há também Então eu não sei Porque eu vejo sempre Essa linha oswaldiana Aí vem a Aroldo Aí vem os poetas Aí vem Caetano Também muito ligado A Aroldo de Campos Com circulador de fulô E tudo mais Nessa linha De repente Se a gente quiser retroceder Para o início do século XX Oswald Aroldo Adelene Eu não sei se você Já chegou a ler O último livro do Mário Que foi publicado Agora em 2019 Chamado Aspectos do Folclore Brasileiro Eu tenho esse aspecto É porque ele faz análise Dessas cantidades De vários versos populares Que é um livro Eu acho espetacular É um fascínio Eu fui fazer minha dissertação De mestrado Na época Há muitos e muitos anos Em teoria da literatura Foi a primeira dissertação Aqui na Universidade Federal Trazendo como corpos A literatura de folhetos Para a teoria da literatura Maravilha Pedro Obrigado Adelene Pedro Você tinha levantado a mão Depois o Rafael Ah sim Queria fazer um breve elogio A todos Os expositores aqui Gostei muito Das falas todas Adelene Acho que já foi Suficientemente aqui Abordado o trabalho dela Então vou voltar aqui Um pouquinho Do Carlos Carlos Eu queria Não sei se você não pontuou Na sua fala Mas Uma coisa que me veio Talvez possa contribuir Não sei Uma vez eu apresentei Essa versão de Navio Negreiro A uma sala Era Estava fazendo estágio E eu mesmo Não tinha me tocado Até então Mas quando eu comecei a tocar Aqueles alunos do fundão Foram se chegando E meio fazendo aquele Gestual meio de rapper Sabe Então acho que tem isso Que atualiza bastante A leitura Se blingou lá Quando tem o samba E tal Mas acho que isso Seria também Interessante Ser ressaltado Que eu acho que dá Uma contemporaneidade E a época Que é lançado O livro A época que está se falando Fim da canção Rap está em ascensão A canção Tal como nós conhecíamos Todo aquele debate Dessa época Então eu acho interessante Colocar isso E eu gostei muito Daquela relação Com o teatro grego Com a estrutura Da tragédia Foi maravilha Eu acho que é Um grande lance Do seu trabalho E eu destacaria E eu destacaria também Carlos Assim tem uma coisa Também Anjos Tronche Foi lançado lá Em 2021 É o ano Do 700 anos Da morte De Dante Ligieri Eu vejo muito Dante Dentro do Caetano E tem um Dante Que está Lá no canto 33 Do inferno Por que que isso Não abre as portas Por que que você Que é exatamente Retomado lá Pelo Castro Alves E que Toda hora Acho que tem também Algo assim Dantesco A própria coisa do ser O Carlos Você auto-nominar Como o Dante Também fez isso Pela primeira vez O Dante O Dante Ligieri Personagem O narrador O Carlos Talvez isso também Possa Colocar E além disso Também Tem um projeto Caetano Ele faz Castro Alves Agora Mas já tinha feito Gregório de Martins Outro baiano Então tem toda Uma leitura Que dá uma lírica Nacional A qual ele se filia Uma paideia Uma ideia Que ele vai trazendo Acho que pode Vir a contribuir Talvez Gostei também Muito do Trabalho Da Adriane Lima Eu também faria Uma Daria um Tomar um pouco Mais de cuidado Com essa Diferenciação Entre o atendimento De cultura popular Do Caetano E do Mário Que para mim É contrastante Totalmente contrastante Daí é legal Também retomar Essa vertente Mais oswaldiana Mas Prestar atenção Para isso E talvez Em vez de jogar Para trás Tentar achar Além de jogar Para trás Mas também jogar Para frente E eu lembrei Justamente Do Eduardo Verde Castro Numa publicação dele Com a Débora Danovski A Mundo Por Vir Em que ele cita O índio Então é a coisa Mais avançada Que a gente tem No Brasil Talvez no mundo Pensando Da antropologia A questão Do A perspectivismo Ameríndia Várias coisas Que são um avanço Que vem da antropologia Que a gente está também Colhendo de alguma forma Aqui E lá está citado o índio E o índio Está totalmente Em sintonia Com o novíssimo Que está sendo apresentado Teoricamente Então acho que jogar Para frente Talvez Seja bastante interessante Também gostei muito Do trabalho da Ângela E eu acho isso Tem alguma coisa Que talvez Você tenha que Você cai boa pontuando Mas Quando Quando você faz A leitura do poema A interpretação Já é outra Então assim Talvez se distinguir Você vai fazer A sua interpretação A partir da sua leitura Certo? Isso que é A primeira avança Que a gente deu Quando começa a se dar Canção no Brasil Dependendo da intuação Dependendo da melodia A mensagem é outra Então Talvez só pontuar isso Por exemplo Eu acho que Lá quando você fala O poeta Desfolha a bandeira E tal Que isso seria O poeta Tropicalista E tal Só que depois Vai aparecer E eu me sinto Melhor colorido Esse é um outro sujeito Da canção Na minha leitura Seria Tudo isso Uma crítica Às relíquias do Brasil Inclusive O Oswald Andrade Que sempre não é criticado Mas de alguma forma Está também caindo A alegria A prova dos nove É uma coisa Do Oswald Andrade Mas não é que está sendo Analogiado isso É uma coisa Que está reforçando Essa ideia de Brasil Brasil é assim É bumbaê É boi E o eu É o contrastante O eu Que está apontando Para o contemporâneo Para uma outra instância Em que se critica As regras do Brasil Eu demorei muito Para entender Por exemplo A canção Eles Do Caetano Também tem isso Ele falou assim E não há amor Como o primeiro amor Só o primeiro amor É puro e verdadeiro A vida inteira Eu achei que Estava se enaltecendo O primeiro amor Mas não Está falando Das relíquias Da coisa A gente A tradição Não é o primeiro amor Aí você vai No manifesto futurista Você fala assim Quem não consegue Esquecer o primeiro amor Jamais conhecerá o último Está muito mais Nessa perspectiva Do que é essa De falado Então acho que São as considerações Que eu faria aqui E a Bruna Que engraçado amanhã Eu vou apresentar Sobre Clarice Falcão Mas você sabe De todas as falas Aqui De todas as falas Falaram da realidade nacional E tal A sua É que mais está parecida Assim com a minha Porque você veja Na contemporaneidade Contemporaneidade Como você usou Na questão do presente mesmo Talvez tenha mais Contato Uma Clarice Com o universo Sul-coreano Certo Do que com Uma tradição Brasileira Que a gente Existe em estudar E tal Mas que Tem muita gente Que já não está Nem mais aí Para essa conversa E está Em outras Constituindo Em outras identidades Que não estão Respeitas aí No projeto de nação Se vocês quiserem Comentarem Desculpa Mas eu queria De alguma forma Contemplar todos Eu só queria Falar uma coisa rapidinha Antes de passar para o Rafael Porque eu esqueci De comentar aqui A questão aí Dessa questão Dos relíquios Do Brasil Da sala Que é a televisão Lembrar do Tom Zé Com a questão Mas a consagração Foi a burrice Mas a consagração A consagração Foi o advento Da televisão Quando o Tom Zé Vai dizer E dentre as músicas O Rafael citou O Rafael citou Também em 2001 Que é de 1969 Também Lá dos Mutantes Que é Tom Zé E Mutantes Que também Tem toda essa Linha sua Ótima Agora a questão Só um ponto aqui Edilene Tocou numa questão O Rafael também Nesse diálogo Do Caetano Com o Oswald Edilene Tocou numa questão Além do Mário O Oswald Porque eu acho Que o Mário Tá aqui no texto E o Mário Era músico Eu acho assim Que o Caetano Tem essa relação Muito forte Seja com o tropicalismo Aliás Com o Oswald Com os concretos Mas eu acho Que é interessante Também Quando há Essa leitura Que foge Desse lugar Que o Caetano Tá sempre nessa linha Sabe assim Eu acho que o Mário De Andrade Que inclusive Muitas vezes Não é visto Como aquele Que combatia o regionalismo O Mário Não era regionalista Ele era contra Essa coisa fechada Do regionalismo Ele estava aberto Ao cosmopolitismo Ele estudava A cultura popular Oral E as cantigas Mas ele não queria Essa coisa fechada Em igrejinha Então eu acho Que é interessante Essa possibilidade De reler o Mário No diálogo Com a canção popular Por outra vertente Não quer dizer O Oswald Tá aí Sim Com relação Com o Caetano Mas é interessante Que dá um deslocamento Quando traz o Mário Também Para a canção popular Enfim Só um comentário O Rafael A palavra é sua Legal Parabenizar Todas as falas Deixa eu baixar Minha mão aqui Parabenizar Todas as falas Maravilhosas Eu tenho observações Bem pontuais E aí O Ronieri Colocou uma questão E o Jefferson Colocou no chat Também Vou tentar contemplar Rapidinho Essas questões Só apontar Algumas coisas Apareceu essa figura Essa questão do boi A Edilene agora Retomou também Tinha aparecido lá Na leitura Da Ângela Essa persistência Dessa figura Mítica do boi Está no Drummond Está no Guimarães Rosa Principalmente lá No Primeiras Histórias E curiosamente Está muito vivo para mim Porque eu Teve uma apresentação De um trabalho De uma turma De graduação Que trouxe Essas questões Do regionalismo Da questão gauchesca E tal E me chamou Bastante atenção Que a matriz Desse trabalho A imagem Que estava lá Era a relação Do homem do campo E é o homem mesmo A questão Da virilidade Do gaúcho Aquela coisa E a relação Do homem do campo Com o cavalo E é muito curioso Claro que não vai ser aqui Mas talvez a gente Possa pensar Que aqui no sul Ou pegando lá O Ângel Rama Na comarca Pampiana Não é o boi Que é a figura Mítica É o cavalo Tanto que tem A imagem do centauro Dos pampas A gente está falando Dessa questão Da figura do boi Nessa cultura mais De matriz popular Do Brasil Mas me chamou A atenção E eu associei Com essa experiência Recente que eu tive Em sala de aula De que Na comarca Pampiana Vamos chamar assim O cavalo Acaba sendo Mais mitológico Do que Do que Do que Do que Do que Do que o boi Só porque eu me lembrei disso assim Comentar rapidinho Do Carlos Achei muito legal Achei muito interessante Pensar a canção Do 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 Caetano Como esse movimento Que faz A intermediação Vamos dizer assim Entre o gênero lírico E o gênero dramático Achei bem interessante Como a partir da canção Essas duas Outras Esses dois outros gêneros Se redimensionam Se reconfiguram Achei que é Uma leitura Bem interessante Assim Que o trabalho propôs A Angela Trouxe essa questão Do Do vampiro Eu achei muito legal E aí eu fiquei pensando Na ideia de geleia Né A geleia como coisa Que é meio Uma coisa meio Plasma Né Uma coisa meio assim Que De certa forma Tem essa questão Do sangue O sangue também É meio plasma É meio isso E fazer uma Tentar fazer daqui a pouco Uma contraposição Entre essa ideia Do vampirismo Ou seja Consumir o sangue Do outro Em relação A antropofagia Consumir O que do outro Me interessa Né E também tem Um movimento Que é assim A antropofagia Eu pego o outro Para Colocar entre aspas Aprimorar Ou reconstruir Ou reconfigurar O meu eu Né Ou seja O outro já não me interessa Mais como coisa Depois da antropofagia Me interessa mais O efeito Desse outro Em mim Né E de certa forma Então uma subtração Do outro Como existência Né Estou meio que viajando aqui E é curioso Que o vampirismo Começa aqui A questão do contágio Que tu levantou Né Então é um contágio Né É o lance lá Do devir Do devir animal Né E eu duplico Né Então o vampiro Transforma um outro Em um outro vampiro Então eu duplico A figura do eu Quando eu Ao sugar o sangue Do outro Contagio o outro E transformo o outro No vampiro Não sei Daqui a pouco Dá para pensar Alguma coisa A partir disso Né E aí o Jefferson Colocou uma questão Até anotei aqui Para tentar responder Perguntando A que proposta De sentido Eu estava relacionando Essa questão Do silenciamento Atrelado Naquele verso Lá do Nem tempo Nem sim Nem não Claro Não deu Para avançar Muito E mesmo assim Eu extrapolei Mas a minha ideia É pensar Ainda tem que Elaborar melhor Mas a minha ideia É pensar Nesse verso Por exemplo Indícios De uma Utopia Digamos assim Que permanece Numa marca Mais contundente De distopia No Anjos Tronchos Né Então tem toda essa questão Da distopia Do não lugar Mas tem um lugar Que é o lugar lá Da música experimental Do John Cage Por exemplo Que é o lugar lá Dos poetas E talvez ele esteja Inclusive se referindo Ao Drummond Né Que ele abre Com essa imagem Dos Anjos Tronchos Né Então existe um lugar Que ele não nomeia Mas existe Nem que esse lugar Seja uma possibilidade Né Vira ser Um devir Né Então é mais ou menos Por aí que eu estava pensando Naquele trecho Oi Eu acho assim Além dos que você já apontou Também Naquela hora que ele faz Eu vou Por que não Por que não Ele termina com eu vou Acho que também Um índice positivo Aí também Você pode incluir Concordo Concordo É Não Eu tinha Claro Acabei não falando Mas é justamente isso Né Essa estrofe Ou esse verso Ele termina Com essa positividade Né Eu vou Não sei muito bem Para onde É lá Para o John Cage É lá Para aquela música Mais experimental Para algum lugar Eu vou Então existe uma saída Só ainda não sei qual é Né Mas existe uma saída E é para lá que eu vou Né Essa é a minha saída E a questão que o Rony Eri Levantou Também foi Digamos assim Uma lacuna Que eu não consegui Falar, né Mas eu estou 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 Articulando isso A Ruth Ela vai A Ruth Levitas Ela vai falar Quando ela vai falar Da utopia Ela fala que Os conceitos De utopia Né A conceituação Da utopia Foca muito No conteúdo Digamos assim Ou seja Nas características Da utopia O que define a utopia É a sociedade boa É a sociedade Que não existe E tal E ela vai fazer Uma crítica Apontando Para que Não se leve Em consideração Que essa ideia Não se problematiza Essa concepção De sociedade boa Sociedade boa Para quem Boa em que sentido E boa Para quem Então lá no Pela internet A gente está falando De 97 Né Quando a internet Estava Digamos assim Se consolidando Essa sociedade boa Ou essa Internet Como possibilidade De uma comunicação Planetária Não é a mesma Condição Para o Gabão E para o Japão Milão Gabão Estão em situações Contextos Né Históricos Culturais Econômicos E tal Distintos Connecticut E Taiwan Não estão A internet Digamos assim Ela não Ou a possibilidade De uma comunicação Interplanetária Que una Todas as pessoas Do planeta Muito legal Para quem está Em Connecticut Mas para quem está No Gabão Talvez a internet Não pegue tão bem No Gabão Talvez a internet Não pegue tão bem No Nepal Então eu acho Que tem um pouquinho Ali E aí eu enxergo Um pouquinho Marcas de distopia Numa ideia Predominantemente Utópica Da internet Como comunicação De levar O meu orique Para todos os cantos Do mundo O orique Do meu orixá Para todos os cantos Do mundo Mas ele deixa Transparecer O eu rir Para a canção Deixa transparecer Em alguns momentos Um pera lá O Connecticut Pode ser Possibilidade De eu falar Com as minhas Tietes De Connecticut Vamos para fora Vamos para não Mas o Connecticut Pode também ser O connect Né A conexão cortada Né Então eu acabei Não conseguindo Desenvolver muito Né Mas essa questão Que tu traz Rony Dos lares Do Gabão Dos bares Né Eu acho que tem também Um Um Quezinho Assim De Tá Até que ponto Realmente a gente Pode pensar Em uma comunicação Que Que Digamos assim Que a gente Comungue Né Todo o planeta De uma forma Positiva Né Talvez não seja Tão positiva Assim Eu acho que Eu acho que A letra A canção Dá a transparecer Assim Um certo ponto Até certo ponto A gente pode pensar Dessa forma A partir daí O que eu quis dizer Na verdade É outra coisa É outra coisa Eu acho que Estou falando É uma questão Interessante Mas eu quis dizer Assim É fugir Dos algoritmos Sabe Assim Os algoritmos Vão te levar Para um lugar Comum Nesse sentido E ir Para o Nepal E o Gabão É fugir É procurar Aquilo que está À margem É outra São as beiras Desse sistema Do algoritmo É isso Que eu quis dizer Na minha fala Não deixar ser levado Por essa frente Que vai O Leonardo está dizendo Que o Gil fala Em algoritmos Então é nesse sentido De eu saber lidar Com isso Para procurar Fazer as minhas leituras Pelas margens Pelas dobras E não ser O lugar que todo mundo vai Tipo Aquele pássaro Que sai voando E todo mundo vai Os outros Todos vão atrás Sem saber Para onde estão indo Eu acho que é nesse sentido O meio de Fazer uma coisa A contrapelo Me parece Que tem a ver com isso Eu acho que eu não tinha Entendido muito A tua colocação Assim Faz todo sentido isso É isso E quando a gente fala Em Tropicalia Ou tropicalismo A gente tem que pensar Também Em Capinato José Carlos Capinato Ótimo Ótimo Então é Porque Está aí Está aí com 81 anos Eu vou encontrar com ele Sábado Que maravilha Fala que o nosso grupo Está mandando um grande abraço E elogiando A grande importância dele Para a música brasileira Para a cultura Que é uma pessoa fenomenal Capinã Além de Tom Zé Que você lembrou bem Capinã e Tom Zé Já trabalharam juntos Em 1960 e tanto Com o Bumba Boia O Bumba Meu boi Então a gente pensa Em Capinã E esses baianos Extraordinários Começando com João Gilberto É O nosso Mestre maior Aliás Dorival Caíme É Dorival Caíme Se a gente for buscar Atrás O Alisson O Alisson É isso Gente Eu estou preocupado Aqui também Com o tempo Porque Já deve ter Começado Eu acho A outra A palestra Eu não sei se alguém Mais quer falar Para a gente dar Uma fechada Fiquei muito feliz Aqui com o encontro Com o aprendizado O Leonardo Diz que não abriu A Leonardo da Vinci Que não abriu A câmera Que está com problema Mas ele fez Excelente Foi das pessoas Que mais contribuíram Aqui com a mesa Pelos comentários Eu agradeço muito Léo Como sempre Muito ativo E uma pessoa Muito generosa Dando belas dicas Para nós todos Abração É isso Não sei se alguém Quer fazer Alguma outra Última fala Eu quero fazer Uma única observação Acho que a Padriane Em Um Índio Tem um verso Que eu acho Que é absolutamente Desconcertante Eu ouço Muito pouco Sobre ele Existe um atrito Temporal Num verso Que repete Duas vezes Virá que eu vi Essa voz Ela está dizendo De um futuro Que ela já viu É E não tem Uma questão De uma apropriação Do tempo Uma mobilidade De uma eternidade Uma coisa bem nitirana Que precisa ser considerada Que tempo é esse Que alguém virá Que eu vi Então eu acho Que esse fator Sobre tudo Que está sendo comprimido Sobre esses recortes E sobre essa representação Vamos imaginar assim De pensamento colonizado Que está aparecendo ali Que está se apresentando ali Que precisa ser colocado Nessa questão O que ele está abolindo Desse tempo Está acontecendo uma coisa Muito interessante Nessa música Que esses versos Não é à toa Virá, virá, virá Virá que eu vi Eu acho Cárcio Eduardo Você é maravilhoso O ano passado Se brilhou Esse ano também Fiquei muito feliz Com sua fala E agora também Isso aí Me lembra muito Essa questão Do xamã A gente voltando Aqui ao discurso Eduardo Viveiros Essa questão Essa entrada Em outro universo Em outro paradigma E além disso Pensando também Na questão Da própria Do perspectivismo ameríndio Eu acho que foi O Leonardo Avino Que disse aqui Essa questão O índio é o futuro O Eduardo Vias vai dizer O índio O modo de vida Do índio É o futuro E não é O passado Então essa é uma questão E tem a ver Com aquilo também Que eu estou me lembrando Aqui Com aquela questão Que o Emicida Diz no início Do show Amarelo Que ele fala Atirei uma pedra O que é? Atirei ontem Hoje a pedra Deixou Deixou Uma pedra Que jogou ontem Então quer dizer Matou hoje Um pássaro Com uma pedra Que jogou ontem Então essa Essa questão Do tempo Outra modalidade Seja indígena Ou seja A questão Afro-brasileira Esse outro pensamento Eduardo Foi num ponto Essencial aqui Para o seu trabalho Eu acho Sensacional Essa Essa última fala Coroou Nossa mesa E o Caetano E o Caetano Tem uma canção Sobre o tempo É maravilhosa Também Maravilha Gente Muito obrigado Amanhã Temos mais Um beijo Para todos Um beijo Para todos Todos aí Muito obrigado Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Aprendi muito com vocês Fiquei muito feliz A gente Mantém nossos contatos aí Obrigada Obrigada Tchau Um abraço Até amanhã Tudo de bom Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigado Obrigado.